Bom dia, bom dia. Bom dia. Iniciamos aqui mais uma audiência pública pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A pauta que nos traz aqui hoje é o Agosto Dourado, Políticas Públicas de Incentivo ao Alentamento Materno. É importante dizer que falar do Agosto Dourado e da possibilidade também de optarmos por políticas públicas concretas que garantam para essas mães, para essas pessoas que gestam a dignidade ao maternar, ao garantir um aleitamento para os seus filhos, para as suas crias, que sejam dignas, é fundamental. Então, eu já gostaria de compor a mesa dessa audiência pública, a primeira audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher após o retorno dos trabalhos legislativos. Nós estávamos em recesso legislativo, então, hoje, inauguramos o retorno aos trabalhos da Assembleia Legislativa com essa audiência. Então, eu gostaria já de convidar para compor a mesa a senhora Patrícia Lima Pereira Pérez, professora associada da UERJ, membro do IBFAM Brasil. Por favor. Convidar também a senhora Mari Luce Nascimento, pesquisadora, produtora, doula e educadora perinatal, e é uma das coordenadoras da Roda de Gestante da Maré, que eu tenho orgulho de participar, inclusive participei da Roda de Gestante da Maré quando ainda nem era gestante. Então, só para vocês terem uma ideia da importância do trabalho que essas mulheres desenvolvem dentro de uma favela como a Maré. Gostaria também de convidar a senhora Luana Rodrigues da Silva, que é do Projeto de Educação Popular em Sala de Espera Ambulatórios da Faculdade de Farmácia da UF. Muito obrigada pela presença. Convidar também a senhora Daniele Aparecida da Silva, coordenadora do Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes Figueiras, Fio Cruz. Convido ainda a senhora Camila Baldanzi, representante do grupo de trabalho Meninas e Mulheres em Privação de Liberdade no âmbito do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. Senhora Alene Cristina Dias, de Armada, superintendente de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde. Importante dizer que convidamos também a Secretaria Municipal de Saúde, a gerência em especial da área técnica de saúde da criança e do adolescente, mas não houve confirmação até o presente momento. Chega mais para cá, gente, vocês estão tão longe. Bom, primeiro, agradecer a presença de vocês. É fundamental a atuação de vocês no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Aqui no Estado, a Lei 9.398 de 2021, que instituiu no Rio de Janeiro o Agosto Dourado, que tem por objetivo sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância do alinhamento materno, é de minha autoria. Então, por isso, nada mais evidente da oportunização de fazer esse debate. Vejo aqui que a vereadora Thais Ferreira acaba de chegar. Por favor, já venha compor a mesa conosco. A vereadora Thais Ferreira, que é da Comissão de Infância, de Criança, Infância e Adolescência, na cidade do Rio de Janeiro. Se puderem puxar uma cadeirinha aqui para cá. Para o ladinho. Bom, como estava falando, sou autora da lei que instituiu o Agosto Dourado. Lá em 2021, então, não estava legislando em causa própria, já estava entendendo a importância do aleitamento, em especial diante da reivindicação apresentada pelas mulheres e pessoas que gestam e trazidas até o nosso gabinete. Enfim, nós nos colocamos à disposição de pensar o aleitamento materno enquanto política pública, enquanto algo que o governo do Estado, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro precisam se ocupar com políticas públicas mais concretas. Importante dizer que o leite materno é considerado o melhor alimento para o bebê após o seu nascimento. Não à toa é reconhecido como alimento de ouro, um alimento dourado, justamente por aumentar o laço afetivo com a mãe e ser um importante aliado no combate à fome e à desnutrição infantil por conter substâncias como proteínas, carboidratos e níveis equilibrados de gordura. O leite materno pode reduzir os riscos da criança desenvolver doenças, como anemia, fortalece o sistema imunológico, previne a obesidade e o sobrepeso, desenvolve o sistema nervoso, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê. Da mesma forma, a amamentação traz muitos benefícios para a saúde materna, contribuindo para que a mãe tenha menores chances de desenvolver um câncer de útero, mama e ovário, ainda contribuindo para a diminuição do sangramento no período pós-parto, para a aceleração de perda de peso, protegendo contra doenças cardiovasculares e osteoporose. A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam manter o aleitamento materno até os dois anos de idade ou mais, oferecendo leite materno exclusivamente até o sexto mês da vida de um bebê. Segundo dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, divulgado em 2020 pelo Ministério da Saúde, apenas 45,7% das crianças recebem exclusivamente leite materno até os seis meses de idade. Entre os bebês de um ano, são 53,1% o aleitamento. O aleitamento era feito de forma a complementar a alimentação. A partir desses dados, podemos pensar e questionar quais são as condições objetivas que uma mulher tem para garantir as recomendações desse parto e desse aleitamento. Como estão organizadas as políticas públicas de incentivo à amamentação no Estado do Rio de Janeiro? São perguntas que nos ficam e é importante que essa mesa contribua para que nós não só possamos questionar e criticar, mas que nós possamos também trazer algumas soluções diante dessa situação. Então, consideramos que, muitas vezes, as mulheres não têm possibilidades objetivas para seguirem as recomendações apontadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, seja pela falta de orientação profissional ou por vivenciarem uma realidade em que não dispõem das condições para seguirem com a amamentação. Mas não só isso, pela falta de informação também, que muitas vezes não chega de maneira concreta a essas mulheres. Quando pensamos nas mulheres mais pobres, com relações precárias de trabalho, sem nenhuma garantia de direitos trabalhistas, compreendemos que a falta de uma licença-maternidade pode interromper precocemente o processo de amamentação. Inclusive dizer que nós recentemente aprovamos aqui na Assembleia Legislativa a licença-maternidade, a licença-paternidade, licença também para perda gestacional, a licença para quem adota uma criança, enfim, nós conseguimos avançar dentro da própria Assembleia Legislativa, porque é óbvio, se nós fazemos as leis, porque nós não estamos submetidos às leis. Então, para mim, é um debate, e é um debate importante que as mulheres também na política possam gestar e possam garantir o seu espaço de licença-maternidade, de aleitamento. Afinal de contas, somos nós que produzimos as leis. É lei no Estado do Rio de Janeiro, é lei considerada e aportada no Estado brasileiro, e, por que não, as deputadas parlamentares, nós estamos aqui com uma vereadora, também não dispor da licença-maternidade. Então, é algo muito emblemático e simbólico, afinal de contas, essas casas legislativas não tinham mulheres como nós deveríamos ter. Afinal de contas, estamos em uma democracia. A democracia prevê, inclusive, que todos sejamos iguais perante a lei, mas, evidentemente, essa democracia é falha, porque não temos o número de mulheres nas casas legislativas como deveria ser. Então, que democracia é essa? Onde, em um país como o nosso, temos quase 53% de população feminina, mas, nas casas legislativas, não chegamos a 15% de mulheres. Então, esse histórico da ausência das mulheres nesses espaços de poder e nessa construção de políticas públicas destinadas às mulheres, em especial às pessoas que gestam, essa casa legislativa, que está na 13ª legislatura, nunca teve uma licença-maternidade. Então, foi uma vitória importante para que outras mulheres também, que queiram e que se coloquem nesse espaço da política, possa também ter assegurado o seu direito de licença-maternidade. Então, foi uma vitória e tanto que conseguimos no mês passado, antes do recesso, aqui dentro da casa legislativa. E é importante também trazermos os desafios existentes para a melhoria da assistência a mulheres e meninas lactantes privadas de liberdade, de acordo com a política nacional de atenção às mulheres em situação de privação de liberdade e egressos e egressas do sistema prisional. Nós estivemos no UMI, na unidade materno-infantil, do presídio Talavera Bruce, e nós ficamos impressionados com a situação. Então, esse também é um debate que precisamos trazer, como está a situação dessas gestantes dentro do sistema prisional, dentro dos sistemas de privação de liberdade, e como está a assistência depois que essa criança nasce e no aleitamento necessariamente. Então, nesse sentido, vemos a importância de fortalecer as políticas públicas de incentivo à amamentação no âmbito do Sistema Único de Saúde para contribuir para a garantia de segurança alimentar e nutricional com um foco particular em crianças em situação de risco e vulnerabilidade social e individual. Há exemplos de recém-nascidos de baixo peso e de muito baixo peso, impulsionando a adesão à amamentação e o acesso ao leite humano de qualidade. Além disso, se faz necessário pensar em formas de ampliação dos direitos trabalhistas e licença maternidade para que as mulheres possam ter condições de amamentar os seus bebês. Por isso, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da Alerje... A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Alerje convida aqui todas as autoridades e organizações da sociedade civil que atuam nesse tema para pensarmos coletivamente em alternativas, políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Vamos abrir agora a palavra à senhora Patrícia Lima Pereira Pérez, que é professora associada da UERJ e membra da IBFAM Brasil. Obrigada pela presença. A senhora dispõe de sete minutos. Bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer imensamente o convite, deputada, e dizer da minha alegria de estar aqui, como o UERJ, como o IBFAM. IBFAM é uma organização, é uma rede internacional de proteção ao direito de amamentar. Ela está há 40 anos, ela existe há mais de 40 anos, e há mais de 40 anos que nós lutamos lutamos por essa causa, principalmente contra as grandes corporações das indústrias que produzem produtos, não vou chamar de alimentos, produtos que competem com a amamentação. E eu cumprimento a mesa, as nobres colegas. Em 2015, eu defendi a tese de que a amamentação é uma prática feminina, um direito humano, que tem valor humano e um direito social. Eu tenho trabalhado com a amamentação há mais ou menos 20, 27 anos. E, como docente, eu trabalho com projetos de extensão, com ensino, com pesquisa, e muito com a Baixada Fluminense, que eu também sou uma servidora do município de Duque de Caxias, há 27 anos. Indo não muito longe da capital, eu venho conversando com mulheres que amamentam por três, quatro anos, mas que não conseguem amamentar exclusivamente por seis meses. O que isso nos diz? Embora ainda haja interesse em amamentar, as estruturas sociais são obstáculos para que muitas de nós não consigam amamentar. Obstáculos intransponíveis. E a deputada falou, citou diversos desses obstáculos. E aí eu gostaria de parafrasear o provérbio africano. Para amamentar uma criança é preciso toda uma aldeia, que chamamos de sociedade. Não é possível que a gente coloque na responsabilidade apenas da mulher, da pessoa que amamenta, o ato de amamentar. É muito difícil, é um peso muito grande. Então, toda a sociedade precisa estar envolvida. E nosso papel é estar chamando a atenção disso, o tempo todo. Se a prevalência do aleitamento materno corresponde a 45,7%, de quem estamos falando desses 54,3%? Estamos falando de mulheres cujo trabalho é informal e incerto. Estamos falando de mulheres cujo vínculo trabalhista é precário. E, pasmem vocês, não sei se é conhecimento de todos, mas as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro têm contratado as suas servidoras por meio de pejotização. e pejotização, ou PJ, não tem direito nenhum, não pode faltar dia nenhum, nem para se capacitar, nem para amamentar, nem para ficar doente. Isso é alguma coisa que precisamos fazer, precisamos falar, precisamos incomodar, precisamos discutir, porque não é possível que permitamos que a exploração do trabalho seja oficializado, formalizado e aceito. Mulheres estudantes que trancam suas matrículas e a invasão escolar repercute diretamente na saúde dela e do seu bebê. Existe uma lei, que é a Lei 6.202, de 1975, que fala da licença, do afastamento, do auxílio domiciliar dessa estudante. Uma estudante que engravida e que precisa se afastar, ela precisa se afastar por quatro meses, na realidade, ou até por seis. Ela não é diferente, porque é estudante, não é diferente da trabalhadora. Então, se a trabalhadora tem direito a quatro meses, a 120 dias, por que a estudante não tem? Se a gente luta para que a trabalhadora seja ampliada o direito para seis meses, por que a estudante não? E aí, deputada, eu luto com isso por mais de dez anos, essa questão da estudante que trabalha, e o que eu sempre escuto é vai se formar fazendo o trabalhinho, vai ser um profissional menos capaz, e aí eu acho que a pandemia nos trouxe uma realidade e mostrou que foi possível, porque durante a pandemia nós formamos estudantes, durante a pandemia foi possível utilizar estratégias para manter o estudo. Então, por que para essa mulher durante quatro meses ou seis meses não é possível dar trabalhos com qualidade, com eficiência, com sistemas de avaliação? Então, é porque tem aí uma questão de gênero importante que a gente não acaba não falando sobre isso, a gente ou a sociedade. estamos falando também de mulheres que não encontram apoio profissional livre e seguro de conflitos de interesse em instituições de saúde pública e privadas. Estamos falando de mulheres em situação de rua, em mulheres com deficiência, em mulheres negras, cujo racismo estrutural é uma realidade perversa e que cotidianamente elas enfrentam elas e seus filhos. Tudo isso impacta a amamentação de maneira muito negativa e essas pessoas necessitam ser visíveis para as políticas públicas. E eu não vou aprofundar o tema das políticas públicas relacionado ao leitamento materno, porque penso que Daniela e Alane assim o farão. Então, eu quero fazer alguma reflexão e uma certa provocação. Nossa política de leitamento materno, quando implementada em sua totalidade, ela tem uma capacidade enorme de impactar os indicadores de saúde. Isso porque ela possui um conjunto de ações que funcionam como engrenagem, onde nenhuma peça é dispensável. A gente tem ações voltadas para a mulher que trabalha, para estudante que amamenta, para mulheres privadas de liberdade, a gente tem ações voltadas para a atenção primária, para a atenção secundária, para a área hospitalar, para prematuros. Enfim, é uma política robusta e invejável. Mas a gente precisa que todas as ações sejam implementadas, a gente precisa que todas essas peças estejam acontecendo sinergicamente. E, além disso, a gente precisa que a sociedade, a gente precisa que o Estado esteja interferindo, digamos assim, em todas as dimensões da humanidade. É preciso que a mulher e que a família tenham trabalho, que tenham renda, que tenham esporte, lazer. Então, todos os direitos humanos que a gente tanto luta, tudo isso precisa acontecer, porque não adianta mexer apenas na amamentação, não adianta apenas dar um direito para a amamentação. Se o contexto em que a gente vive é um contexto de desigualdade, é um contexto de condições muito injustas. Podemos... Uma dessas engrenagens que a gente fala é a Semana Mundial da Amamentação, o Agosto Dourado, o Dia de Proteção ao Aleitamento Materno, o Dia de Doação de Leite Humano, que a gente chama de Promoção do Aleitamento. Uma outra engrenagem são as Leis Trabalhistas, a NBK, que é a Norma Brasileira de Comercialização de Produtos que Competem com a Alimentação do Bebê. Lei de Estudantes de Queimamenta, de Mulheres Privadas de Liberdade, as Mobilizações Sociais, todas essas têm em comum o caráter de proteger a amamentação. Também podemos listar as ações que acontecem no âmbito das unidades de saúde que visam dar apoio às mulheres que amamentam. As engrenagens que compõem o apoio são a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, a Rede Brasileira de Banco de Leite Humano, a Estratégia Amamento Alimenta Brasil, a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, que no nosso Estado é uma política de Estado e nós temos mais de 100 unidades, 110 unidades. Só no Rio de Janeiro temos 30 unidades. Esse conjunto de ações, infelizmente, não chega em todos os cantos, não estão igualmente distribuídos nos 92 municípios do nosso Estado. É preciso vontade política, é preciso advoca-se social. Os movimentos sociais e coletivos pró-amamentação, movimentos feministas precisam fazer incidência política junto aos seus representantes no Legislativo e nos conselhos de órgãos, que são órgãos de controle social, como o Conselho Municipal e Estadual dos Direitos da Criança, Conselho Municipal e Estadual dos Direitos da Mulher, da Segurança Alimentar e Nutricional, o próprio Conselho Municipal Estadual de Saúde. Então, são espaços e locos de proteção, de defesa e de elaboração, de proposição de políticas e leis. Temos também muitos desafios. A IBAN é a política do Estado de promoção, proteção e apoio ao leitamento materno. Ela é sustentável e eficaz e ela demonstrou um estudo conduzido pela professora Rosane Rito, professora Marina Escouto, que está aqui nessa plenária, demonstrou que, passados 10 anos, essas unidades, que obtiveram o título de unidade amiga da amamentação, 10 anos depois foi feita essa avaliação e elas permaneciam cumprindo os 10 passos. Então, isso mostra que é uma estratégia efetiva e de transformação e de mudança nesses indicadores. As unidades de atenção primária são portas de entrada do sistema de saúde, portanto, precisam de políticas indutoras, destinação de recursos com rubricas específicas como medidas de incentivo e controle social e da Comissão de Defesa de Direito da Mulher, para que sejam políticas implementadas nos municípios. Uma coisa que é muito comum, deputada, é que nós temos uma política de Estado de promoção do leitamento materno, mas os municípios não têm nenhum controle, nenhuma segurança, nenhum incentivo. Eu não estou falando de incentivo financeiro, porque muitas vezes chega dinheiro e não é utilizado, não é implementado. Precisa existir regulação, precisa a LERJ, a Comissão da Mulher, a Comissão da Infância e aos municípios e cobrar que essas políticas sejam implementadas, porque existem técnicos que querem fazer, existe o como fazer, o que nós precisamos é desse suporte, muitas vezes. O Estado precisa ter um regramento que determine que o benefício, por exemplo, que o benefício tributário, a subvenção, que reduz e isenta ou isenta empresas de pagamentos de tributos esteja vinculada a uma política explícita de igualdade de gênero no ambiente do trabalho e proteção à maternidade. Por que paga menos impostos e não tem práticas socialmente relevantes? As creches ou espaços de educação infantil precisam estar nas pautas do Executivo, Legislativo e Judiciário. A proteção à primeira infância deveria ser prioridade zero em nosso Estado. Muitas mães não conseguem emprego por não terem com quem deixar seus filhos. A creche é um direito, acima de tudo, da criança e a promoção do aleitamento materno e alimentação complementar saudável já está contemplada em uma nota técnica. Então, é executar, é cumprir. E, por fim, não posso deixar de falar como membro da IBF, essa rede internacional com mais de 40 anos, que eu já citei, que precisamos investir muito em proteger a amamentação de práticas comerciais, de substitutos de leite humano. E o Legislativo tem um papel fundamental em colocar em pauta a discussão da regulamentação do marketing digital e, junto com seus pares na Câmara e Senado Federal, resistir ao lobby das grandes corporações. Quero deixar aqui o meu muito obrigado por essa oportunidade. Eu achei que ia ficar sem palavras, mas falei para caramba. E dizer que, como docente da UERJ, hoje atuando no departamento de extensão, eu sei que posso dizer que a UERJ é uma grande parceira para desenvolver extensão, pesquisa, ensino, incorporando as grandes questões prioritárias da sociedade. Então, contem conosco sempre. Muito obrigada, senhora Patrícia. Sem dúvida nenhuma, sua contribuição é muito importante para a gente pensar nessas variáveis apresentadas pela senhora. Você trouxe o contexto de desigualdade como um dado concreto da realidade, afinal de contas, as desigualdades que atravessam as nossas mulheres, que atravessam as pessoas que gestam. Também, lá na ponta, vai definir se essa mulher vai ter a garantia de direitos necessários, e sejam quaisquer direitos. Então, esse contexto de desigualdade é um contexto que, de fato, nos chama a atenção. E a senhora falou também das mulheres estudantes e desse aspecto dentro das universidades, mas também dentro da própria escola, que, afinal de contas, a gente vê, inclusive, toda uma situação onde o debate sobre as questões relacionadas à educação sexual encontra tabus absurdos. Então, essa criança, essa adolescente que está iniciando ali o reconhecimento do seu corpo, não tem, hoje, um aspecto concreto pedagógico sobre a educação sexual dentro das escolas. Isso não quer dizer que vão incentivar os adolescentes a fazerem sexo. Isso quer dizer que a educação sexual vai garantir que, por exemplo, uma gravidez na adolescência não ocorra, uma gravidez precoce não ocorra. e a gente também está falando de saúde desses adolescentes. Afinal de contas, a gente falou tanto das vacinas que poderiam ser tomadas, que podem ser tomadas, e a gente viu que todo esse movimento antivacina também chegou nos nossos adolescentes. Então, a gente está vendo uma precarização da saúde, em especial, quando a gente fala de temas que são óbvios. Eu quero ver qual é o pai, qual é a mãe que vai impedir que um adolescente faça sexo. Não vai acontecer isso, gente. Agora, o poder público não abordar isso de maneira concreta num processo pedagógico dentro das escolas vai fazer com que, cada vez, a gente tenha gravidez na adolescência, gravidez precoce e doenças sexualmente transmissíveis que não sejam cuidadas e curadas, porque a vacina, que, inclusive, nas escolas tem informação para isso, para esses adolescentes tomarem, não tomam. Então, são temas que parecem tabus por causa de crenças religiosas, ou seja, lá quais foram, que prejudicam diretamente a saúde desse adolescente e a possibilidade de ter um planejamento familiar que garanta que essa adolescente, que esse adolescente não tenha uma gravidez precoce e que não tenha a sua saúde colocada em risco. Então, acho que isso, esses são temas que atravessam a sua fala e, claro, quando a gente vê, por exemplo, as mulheres dentro de uma universidade, elas também estão completamente desassistidas nesse sentido. Por isso, nós apresentamos um projeto de lei aqui para instituir, no ano passado, em 2023, é o projeto de lei 2476, que institui um programa de apoio à maternidade nas universidades e dispõe acerca de diretrizes gerais para o acolhimento de gestantes puérperas e mães de crianças e adolescentes no ambiente universitário. Nós vimos também recentemente a deputada federal Talíria Petroni aprovando e o governo federal apoiando as mulheres pesquisadoras que entram nesse rol de uma política nacional que assegure também para essas mulheres e pessoas que gestam dentro das universidades que elas possam ter o apoio necessário para terminarem o seu curso. Enfim, são tantos temas que nos trazem a sua fala, mas eu gostaria de fazer essa pontuação porque faz diferença ter mulheres também sensíveis a esse debate dentro dos parlamentos porque senão a gente cai em ciladas de não reconhecer os direitos das nossas mulheres. Convido agora a senhora Mari Lúcia Nascimento, pesquisadora, produtora, doula e educadora perinatal e é uma das coordenadoras da roda de gestante da Maré para fazer uso da fala. A senhora dispõe de sete minutos. Sete? Está bom. Eu achei que era cinco. Eu vou ler. Ganhou dois minutinhos. Sou coordenadora da roda de gestantes da Maré, que é uma roda que existe desde 2015, junto com outras três doulas incríveis, Andresa, Neide e Gabi. Temos aqui outra representante da roda de gestantes Arcase, que está ali atrás. E você também, já participou da roda, muitas vezes participa ainda. Eu vou ler, tá? Tá. A amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê é recomendada pela Organização Mundial de Saúde devido aos inúmeros benefícios para a saúde do bebê, da pessoa que amamenta e da sociedade como um todo. No entanto, muitas mulheres, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social, que enfrentam o racismo estrutural e institucional, encontram desafios, barreiras, obstáculos muito maiores. Como diz minha mãe, o buraco é mais embaixo. E dentre esses muitos problemas estão primeiro o acesso que é limitado às informações e ao apoio. Em muitos momentos, a gente vê que as linhas de cuidado na atenção básica de saúde ficam em segundo plano diante da realidade complexa de muitas favelas. Só na Maré, esse ano, os postos de saúde já tiveram vários dias fechados por conta da violência das operações policiais. Com isso, consultas de pré-natal são remarcadas, profissionais ficam sobrecarregados e, muitas vezes, a educação perinatal, que poderia acontecer dentro do SUS, na favela acontece de forma atravessada ou não acontece. São muitas unidades de saúde com profissionais assoberbados e adoecidos com a realidade local. Dessa forma, é fundamental a criação de programas de apoio, como roda de gestante, grupos de apoio à amamentação e a presença de doulas e consultoras de amamentação em unidades de saúde, oferecendo o suporte necessário para superar os desafios relacionados à amamentação. Aproveito para destacar aqui a importância das profissionais doulas e a realização das rodas de gestantes pelos mais diversos espaços que elas fazem. desempenha um papel de rede de apoio e troca de informações baseada em evidência científica, contribuindo, inclusive, para o combate à desinformação. Além disso, essas profissionais já provaram que são fundamentais também dentro das unidades básicas de saúde, com diversas experiências que já existiram nesse sentido aqui no Rio, mostrando a necessidade de espaços seguros. A exemplo do projeto de estar em roda que aconteceu na unidade de saúde Augusto Boal no ano de 2022. Outro problema são as condições de trabalho precárias. São muitas as mulheres, e segundo o Censo Maré, lá na Maré, a maioria das chefes de família são mulheres negras que trabalham em empregos informais ou precários, que não oferecem licença maternidade adequada ou períodos de descanso, o que leva essas mulheres a interromper a amamentação precocemente. Dessa forma, pensar em políticas públicas que atendam também quem não é CLT é importante. A licença maternidade remunerada e estendida permite que as pessoas que amamentam possam ficar mais tempo com seus filhos, e isso contribui positivamente para o aumento da amamentação. Outro problema que a gente encontra é a fome. É preciso combater também a fome, a pobreza e a falta de alimentação adequada e nutritiva para as mães, porque isso também interfere na produção de leite. Além disso, outras medidas são importantes, como ter acesso a transporte para outros espaços que possam receber orientação e apoio. Da mesma forma, é importante a implementação emergencial de programas de assistência nutricional para mães lactantes. Outro problema é a violência, que eu já falei. Se queremos que mulheres que amamentem, não podemos ignorar a realidade cotidiana de viver embaixo de tiro com medo de morrer ou perder qualquer um dos seus parentes. Isso pode, sim, gerar um ambiente de autoestresse. Essas mulheres atravessam situações de violência que afetam tanto a autoestima como a saúde mental. estresse dificulta a amamentação negativamente, contribui negativamente para a produção de leite. Concluindo, implementar e fortalecer políticas públicas dentro dessa temática é essencial para criar um ambiente de apoio à amamentação, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Garantir um início de vida mais saudável para os nossos bebês significa um futuro mais saudável para todos nós. Obrigada. Obrigada. A emoção da Mari Luce traz a responsabilidade de nós todas, todos e todes, diante dessas dificuldades apontadas para aquelas mulheres que vivem nas favelas e periferias e que encontram desafios enormes, seja para a sua alimentação e a fome, é, de fato, uma situação extremamente grave no estado do Rio de Janeiro. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje, no Rio de Janeiro, 10% dos famintos do Brasil, ou seja, nós temos cerca de 3 milhões de pessoas vivendo em condições de insegurança alimentar. Na cidade do Rio de Janeiro, nós chegamos a cerca de 500 mil pessoas sem ter o que comer. Essa é uma realidade que muitas vezes as pessoas falam, mas o Rio de Janeiro, um estado tão rico, a cidade do Rio de Janeiro, uma cidade tão rica, como assim tem fome? Quem acha que não tem fome é quem não vai na favela, quem não está na periferia, que não vê ali a situação dessas mulheres, muitas vezes, mães solo, que têm que cuidar dos seus filhos e que sequer têm um botijão de gás para fazer o seu alimento. Então, a situação da fome é uma situação extremamente violadora da dignidade dessa mulher, dessa mulher gestante, dessa pessoa gestante. Então, esse é um debate que a Marilu se levanta e que nós aqui estamos muito atentos, inclusive eu presido a Frente Parlamentar de Combate à Fome e à Miséria. E, se a fome tem uma cara, a fome perfila hoje uma mulher preta da favela. E nós sabemos que a fome também é um projeto político de manutenção de poder e que, portanto, de novo, são as mulheres, as mulheres negras que são submetidas a essa situação extremamente violadora da sua dignidade humana. E a Marilu também trouxe aqui a questão das operações policiais. As operações policiais, e Marilu é a minha doula, não é, gente? Só para dizer aqui para vocês que estou sendo acompanhada por uma doula favelada maranhense, que é a Marilu ali junto com a Neide. temos aqui também a Rosana, que é a minha enfermeira obstétrica, agora oficialmente, não é, Rô? Porque está gestando também é procurar essa rede de acolhimento, uma rede que garanta para que nós tenhamos um parto adequado, seguro, respeitoso, humanizado. Enfim, esse é um debate que nós trazemos e não seria diferente eu enquanto uma gestante não procurar. Mas esse cenário das operações policiais que a Marilu se traça aqui com relação ao impedimento de chegada dessa mulher que está fazendo o Prêmio Natal nas clínicas da família, nós já tivemos situações limites. Eu, por exemplo, já tive que conversar com o comandante de uma operação dentro do complexo do Alemão porque tinha uma mulher parindo no meio de uma operação policial e o caveirão estava na porta dela. Então, são essas as situações que essas mulheres de favela enfrentam dia a dia. E Mari Lúcia me contava de outro caso na própria Maré com a operação policial. Então, as mulheres que estão na favela, além delas não conseguirem ir até o serviço de saúde no seu cotidiano, fazer um pré-natal onde esteja assegurado as datas do seu pré-natal, ela encontra o Estado violando o seu próprio direito de ir e vir, impedindo que essa mulher tenha acesso. Porque quem não mora na favela não vai ter ideia dessa dimensão, do que é uma pessoa gestando diante de uma operação policial. E, como a Mari Lúcia falou aqui, o aleitamento materno também é impedido porque essa mulher se encontra num momento de tensão. Muitas vezes é ela que tem um outro filho na creche, que a creche foi fechada também diante da operação policial e que ela não tem com quem deixar. Então, a amamentação sofre diretamente o impacto dessa situação de extremo estresse que essa mulher está vivendo. Então, as consequências são enormes. Então, quando falamos das operações policiais cotidianas dentro das favelas, para além do direito de ir e vir, tem outras consequências, outros impactos que, infelizmente, faltam a sensibilidade do Estado para enxergar a situação de quem vive dentro das favelas e periferias. E, quando tratamos aqui da questão da Maré, não tem problema nenhum. Sou da Maré, favelada da Maré, e sei muito bem que estamos falando de uma cidade dentro da cidade. A Maré tem 140 mil habitantes. Se a Maré fosse uma das 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro, seria a 21ª cidade mais populosa do Estado do Rio de Janeiro. Então, estamos falando de uma cidade dentro da cidade, de realidades muito complexas e muito difíceis. E, se não temos o Estado trazendo a possibilidade de assegurar o direito dessas pessoas a tudo, a saúde, o saneamento básico, a superação da fome, da pobreza, a gente de novo vai ter caveirão na porta dessas mulheres que estão ali querendo parir em trabalho de parto, porque eu peguei um caso de trabalho de parto, e ela não consegue sequer sair da sua casa com segurança. Enfim, é porque, desculpe me alongar, mas é porque Marilu se trouxe várias reflexões que mexem com a gente cotidianamente. Mas queria aqui agradecer a presença da Isabel Cruz, do Comitê Técnico de Saúde da População Negra do município do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela sua presença. Agradecer também a presença aqui da senhora Rosana Coutinho, que é da assessoria da deputada Tia Ju, que contribui e é membra efetiva da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da ELN, do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura, é um mecanismo que também está aqui na Assembleia Legislativa, enfim, a Thaisa Alves, da assessoria da deputada Zeidã, muito obrigada pela sua presença, a Maria Inês Couto, que é coordenadora nacional da Rede IBFAM, obrigada pela sua presença, da Denise Antônia e Jaciara, da assessoria do deputado Luiz Paulo, obrigada pela presença de vocês, e do Cícero Lisboa, assessor da deputada Gisele Monteiro, muito obrigada pela presença, e falar aqui da presença da ACASE, que é da Roda de Gestantes da Maré, muito obrigada pela sua presença. Convido agora a fazer uso da fala a senhora Daniele Aparecida da Silva, que é coordenadora do Banco de Leite Humano, do Instituto Fernandes Figueira, Fio Cruz, lembrar que o Instituto fez 100 anos, e ali foi um momento importante, inclusive, que eu pude ganhar a carteira da criança, foi bem legal, das próprias mãos da nossa ministra da Saúde, Nisa Trindade. Então, a senhora dispõe de sete minutos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, e, deputada Renata, eu peço a liberação para me fazer uma breve apresentação para vocês aqui. À vontade. Então, vai exibir aqui alguns dados. Quer pegar o microfone para você ficar mais à vontade com o microfone? É melhor quando a gente fala ficar em pé assim. Fique à vontade. Bom dia a todos, bom dia, agradeço o convite mais uma vez, deputada Renata, a vereadora Thais também, que é uma grande amiga da rede de banco de leite aqui do Rio. É sempre bom ver a professora Patrícia e os demais. Bem, próxima, por favor. Vim falar sobre os bancos de leite, claro, e preferi trazer essa apresentação porque muita gente não conhece o banco de leite. Quando a gente fala de banco de leite, a gente pensa logo na doação, que é o que está sempre na mídia, a campanha de doação de leite. Mas o banco de leite é mais do que isso. O banco de leite, ele é uma estratégia de segurança alimentar e nutricional para os recém-nascidos e latentes, não somente os prematuros, como muita gente a gente ouve. Doe leite, ajude a salvar a vida de um prematuro. Próximo. Banco de leite humano, por definição da nossa legislação, e antes de definir o banco de leite humano, eu queria definir com vocês de uma forma bem básica. Segurança alimentar e nutricional, a gente ouve isso o tempo todo, a gente está na mídia, a gente está na política, sempre o que é isso. De forma bem breve, é a garantia do acesso e da qualidade. Quando a gente fala em fome, quando a gente fala em melhorar a nutrição, quando a gente fala em garantir a segurança alimentar e nutricional de um país, a gente está falando isso. A gente tem que garantir o acesso a uma alimentação de qualidade. Próximo, por favor. E os bancos de leite nessa história? Por definição da RDC171, da Anvisa, de 2006, um banco de leite humano, ele tem dois macroprocessos. O banco de leite humano também é uma casa de apoio à amamentação de portas abertas para a sociedade. Os bancos de leite humano, eles atendem o terceiro nível de saúde, ou seja, as UTIs neonatais, a mulher que tem uma intercorrência durante a sua gestação, mas também atende a qualquer uma das mulheres que a gente aqui está falando. aquelas que precisam de informação e, como bem falou aqui a Dola, a gente tem que pensar em amamentação, não é assim que eu tive o meu bebê, não é na sala de parto, como a gente fala, a amamentação na sala de parto, a primeira hora, a hora dourada, não. A amamentação começa quando essa mulher inicia o seu processo de gestação. Se a gente for falar de fisiologia, é aí que a fisiologia se inicia na amamentação. Então, informação, como já foi muito bem falado aqui, informação, não somente dos benefícios da amamentação para aquela mulher, mas para toda a sociedade. É quando a gente fala que a professora Patrícia traz uma série de questões sociais a mulher estudante, a mulher estudante, a mulher trabalhadora. Professora Patrícia, o PJ não existe só nas prefeituras, existe na minha própria fundação que eu trabalho, eu sou a Fundação Oswaldo Cruz e a gente também está com muitos PJs. E a gente tem que amamentar. Eu falo de amamentação 24 horas por dia e eu tenho um PJ aqui do meu lado, eu vou falar com ela. Ah, não, olha, desculpa, você engravidou? Não, eu tenho que possibilitar. Essa é a nossa função aqui, essa é a função da discussão aqui. E, por outro lado, além de a gente ter uma equipe multidisciplinar como essa casa de apoio que traz informações, traz apoio, essa mulher traz a promoção do aleitamento materno, da gestação até o momento que essa mulher e esse bebê, esse binômio decidem, agora chegou a hora de parar, o desmame, temos um outro processo que é esse que todo mundo conhece, a doação de leite humano. E essa doação de leite humano, esse leite chega até nós passa por um processo de controle de qualidade, um processamento e vai ser direcionado de forma unidirecional, de forma específica, segundo os requisitos de necessidade dessa criança. E aí a gente fala em qualidade. No Brasil, essa rede é reconhecida e premiada por quê? Porque a gente trata esse leite humano como um produto único, como um alimento funcional, o único que essa mesa aqui já falou, a imunologia, as proteínas, a própria deputada Renata já trouxe isso na abertura da mesa. Então é assim, a gente trata de forma individualizada cada doação e aplicando a tecnologia de alimentos. E isso para por aqui? Não, senhores. A Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano está com um convênio com a IPAMIG, como um centro colaborador, trazendo novas tecnologias aplicadas ao leite humano, e no final eu vou falar sobre isso. Próximo, por favor. E aí um pouco para responder a vocês. Onde estão esses bancos de leite humano? Onde estão os postos de coleta, que são aqueles que estão ali dentro das comunidades, dentro da sociedade, para coletar o leite e enviar para o banco de leite? Aí está. O Estado do Rio tem 18 bancos de leite. A rede total são 233 bancos de leite, 241 postos de coleta, e a cidade do Rio detém 10 bancos de leite humano e 7 postos de coleta de leite humano. Próximo. Essa nossa produção anual, todos esses dados estão disponíveis no portal da rede, o infográfico, está tudo lá, disponível para quem quiser. Então, no ano de 2000 a 2023, no nosso país foram atendidos mais de 3 milhões de mulheres com dúvidas, intercorrências, grupos de apoio, rodas de conversa. Mais de 40 milhões de mulheres assistidas, 3 milhões de mulheres doadoras. Foram coletados 3 milhões de litros de leite humano para mais de 3 milhões de recém-nascidos, do ano de 2000 ao 2023. Agora, a região sudeste disso tudo representa 36%. O Rio de Janeiro representa 6% de toda essa contabilidade. 194 mil doadoras, 2 milhões de mulheres assistidas em aleitamento materno, 155 mil litros de leite coletado e 94 mil, mais de 94 mil recém-nascidos assistidos. E quando a gente fala mas para onde vai esse leite mesmo? Vai para os prematuros. e aí a gente tem que lembrar uma outra coisa. A gente a todo momento aqui a gente está falando em saúde, a gente está falando em sociedade, mas tem uma coisa que a gente tem que pensar também. Essas crianças, tanto as prematuras que receberam leite humano pasteurizado, quanto essas crianças, essas mulheres que são apoiadas, estimuladas a amamentar seus filhos, isso que já foi falado aqui reverbera positivamente na sociedade. Por quê? Porque são crianças mais saudáveis, são crianças que adoecem menos. E se vocês pensarem no caso de um prematuro que nasceu antes da hora, nasceu talvez portador de uma patologia, talvez portador ali de uma deficiência, de uma má formação, vocês já buscaram em algum indexador de artigos científicos o quanto se economiza com o uso do leite materno numa mutia neonatal? Eu sei que marinei já, eu sei que a Patrícia também. Mas o caso de um dólar ao dia, diminuição da utilização de antibiótico-terapia, isso por quê? Porque nós, mulheres, desculpa aos senhores, nós somos uma máquina perfeita. A gente está ali dentro do hospital convivendo com todo aquele ambiente hospitalar, aquelas bactérias, e a gente vai desenvolvendo imunologia e passando pelo leite humano. E isso vai para a criança. Então eu estou falando aqui, ah, mas você está falando leite pasteurizado, que na pasteurização você inibe? Sim, mas a gente também trabalha com leite da mãe para o próprio filho, com leite fresco, leite beira-leito. E aí, um pedido que eu ainda não ouvi aqui, uma coisa que a gente tem que pensar. Temos, sim, UTIs neonatais nesse estado. Essas mulheres, elas têm a licença maternidade de acordo com a prematuridade. Mas a gente precisa de um lugar confortável para essa mulher ficar dentro desse hospital. A gente precisa que essa mulher, ela está ali numa cadeira. Às vezes uma cadeira plástica, às vezes uma cadeira mais confortável, mas ela precisa de uma casa para ela, um ambiente que ela se sinta confortável, que ela possa ir e tomar um banho, que ela possa escovar os dentes dela, que ela possa deitar para descansar. A gente sabe, todo mundo aqui sabe, senhora doula, vamos lá, período de descanso à noite aumenta a produção de leite. Então, essa mulher precisa, ela não pode ficar sentada do lado da incubadora do bebê. Um minutinho que seja, um momento, 30 minutos que ela consiga ali, é necessário pensar nisso também. Já estou acabando, então, próximo. E aí a rede sempre traz essas inovações. E pensando no tema dessa semana mundial de aleitamento materno, apoia em todas as situações. Muito bem falado pela deputada, as mulheres cercidas de liberdade. Agora, a rede esse ano está trabalhando com a inclusão e aleitamento materno. Como chega a informação para as mulheres PCDs? Como chega a informação para as mulheres com deficiência auditiva, deficiência visual, com deficiência física? Que muitas das vezes a gente até pensa, ah, ela é o cadeirante. Não vai. Não, essas mulheres engravidam. Essas mulheres estão no mercado de trabalho, essas mulheres amamentam. E uma outra situação também, que a gente costuma a ver, mas a gente nunca tinha pensado nisso. Calamidades públicas, situações de emergência, como aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano, onde essa rede teve a oportunidade de parar, pensar e falar. Um local onde não tinha energia elétrica, eles estavam totalmente devastados, as mulheres não conseguiam chegar no hospital para doar, como que a gente vai fazer isso? E a gente separou em um WhatsApp para essa rede, para a rede brasileira, e em questão de meia hora a gente conseguiu 700 litros de leite de estoque de todos os estados reunidos para enviar para lá. Ótimo, Daniela, e que bom que vocês enviaram. Como fazer isso? E aí eu tenho que agradecer. Agradecer toda essa rede, que além de disponibilizar o leite, a gente pensou em meios de transporte para conservar a qualidade do leite e agradecer a FAB, que fez o transporte. Então, já foram três lotes de leite humano pasteurizado para apoiar os prematuros do Rio Grande do Sul. E assim, próximo, a gente agradece, eu finalizo aqui, lembrando que a primeira nossa magistral legislação, Constituição Federal, ela já traz que o aleitamento materno é um direito de todos e dever da família, da sociedade e do Estado para assegurar o exercício com absoluta prioridade. Obrigada a todos. Muito obrigada, Daniela, que traz aí, coroando a sua apresentação, uma bela apresentação importante, a Constituição brasileira, que prevê o aleitamento materno. Porque, às vezes, a gente olha a nossa Constituição, está tudo ali. A gente não precisaria, em tese, fazer mais leis para que a nossa carta máxima de leis brasileiras pudessem ser respeitadas. Então, é um escândalo que a gente tem o aleitamento materno na Constituição brasileira e que políticas públicas não garantam que, de fato, o aleitamento materno seja uma prioridade na política pública. E aí, só para dizer aqui, eu falei os 100 anos do Instituto Fernandes Figueira, mas só o banco de leite humano do Instituto tem 80 anos. Ou seja, é uma política de Estado, é uma política que já está. E por que não? A gente não tem banco de leite em todos os hospitais, em todas as maternidades. E, para fazer um banco de leite, não é difícil, não é, Thais? Nós, por exemplo, conseguimos articular junto à deputada Talíria Petroni para o hospital Marisca, que fica ali em Zona Oeste, um banco de leite junto com a emenda parlamentar, que eu acho que era uma emenda de 200 mil reais. Então, um banco de leite não precisa de grandes fortunas, porque essas mulheres estão ali, nas maternidades, nos hospitais, e que, portanto, se houver um incentivo para que esse banco de leite funcione, ele vai funcionar. Então, hoje, a gente foi numa visita, Thais, juntas ali à maternidade Maria Amélia, que é uma referência na cidade do Rio de Janeiro, que tem um trabalho importante e que lá não tem banco de leite, por exemplo. Aí você fala, nossa, a gente está falando de uma maternidade de ponta, de referência na cidade do Rio de Janeiro, que é onde eu pretendo parir-rubir, mas você não tem um banco de leite. Como assim? Então, esse debate dos bancos de leite são fundamentais. E a gente vê que não precisa de grandes recursos para que possa se estabelecer um banco de leite, assim como nós contribuímos para que a deputada Thalíria Petroni conseguisse efetivar o banco de leite da Marisca, na Zona Oeste. Então, esse é um debate central, que se não é prioridade da Secretaria de Saúde, das secretarias, porque a gente precisa falar da Secretaria de Estado, mas também das secretarias de município, a gente acaba que esvazia uma política que é tão necessária e importante com relação aos bancos de leite. Então, só trazendo esse elemento que eu acho que é importante, central aqui, para que a gente possa ampliar a nossa discussão. Convido a senhora Luana Rodrigues da Silva do Projeto de Educação Popular em Sala de Espera Ambulatórios da Faculdade de Farmácia da UF. Luana, a senhora dispõe de sete minutos. Muito obrigada pela presença. Precisa de um microfone, não é, Luana? Aqui, por favor, Gilma. Bom dia a todos. Eu me chamo Luana, como já foi falado, venho a agradecer à deputada pela oportunidade de falar. Vim acompanhada das minhas colegas de curso, Manuela Delegar e Ana Clara Gonçalves. Nós somos da Universidade Federal Fluminense. E, na verdade, a gente fez uma atividade em sala de espera, que foi uma ideia da preceptora do local, a Cláudia, que também é farmacêutica, porque ela achava importante realizar esse debate sobre o aleitamento e a importância. Então, a gente não tem tanto repertório assim quanto o pessoal da mesa, que já falou muitas coisas, mas a gente pôde levar um pouco desse conhecimento para as pessoas sobre os benefícios do aleitamento, o que consiste o aleitamento. Muitas pessoas puderam compartilhar as experiências dela. Então, acho que o processo de educação em saúde é importante para levar conhecimento a essas pessoas. Vou complementar algumas coisas que já foram ditas. o aleitamento materno exclusivo é cerca de seis meses que a mãe precisa ficar amamentando. Não se faz necessário nenhum outro complemento, água, alimentos. O próprio leite materno já possui todos os nutrientes que a criança precisa. A OMS indica que a criança amamente até os dois anos, porque não se faz necessário mais nada além do leite materno e depois desse tempo é complementado com alimentos, água. Antigamente, não sentia muitos recursos acerca do aleitamento. Hoje em dia, já temos algumas práticas falando sobre o aleitamento, mas ainda não é muito bem reforçado. Então, por exemplo, a chupeta, a mamadeira são alguns itens que a mãe utiliza que não é muito favorável para a pega correta da amamentação. Tem um artigo que diz que crianças amamentadas, crianças que usam chupeta, diminuíram em 26% a amamentação. A produção de leite também diminui com o tempo, se a mãe não amamenta. Frequentemente, essa criança, a diminuição de leite tende a produzir, tende a produzir menos leite. Bom, também falamos um pouco sobre doação a bancos de leite, isso é importante. E é isso, não tem muita coisa para falar, gente. Muito obrigada. E eu fico muito feliz com a sua participação, Ana, porque é ver a universidade, esse espaço de produção de conhecimento e de saber, se ocupando também com as suas... nas suas diretrizes de pesquisa, de fazer um debate tão central. Então, a sala de espera ambulatorial é importante para analisar como essas mulheres estão sendo acolhidas naquele espaço. Então, muito obrigada pela sua participação. Estou aqui dividindo com a Thais o kitzinho que eu ganhei da Daniele, que aqui no Instituto Fernando de Figueiras demonstra todas as informações necessárias para essas mulheres. Então, doação de leite moano, como fazer, com relação à amamentação, o que as mães precisam saber enquanto o bebê está internado na UTIN, que é importante saber. Aqui, com relação à translactação, o que as mães precisam saber. E aqui também, que é fundamental, a minha licença maternidade chegou ao fim. Como continuar amamentando o meu bebê? Então, todas essas informações, você encontra no Instituto Fernando de Figueira e vai lá no site também que tem todas essas informações. Gente, vou convidar agora a vereadora Thais Ferreira para que possa fazer uso da fala. Muito obrigada, Thais, pela sua participação. A Thais tem sido uma companheira incansável no debate do direito à infância e às nossas crianças e adolescentes, mas, mais que isso, nesse debate das pessoas que gestam, Thais é uma referência hoje na cidade do Rio de Janeiro, em especial no seu trabalho feito ali na comissão, na Câmara das vereadoras e dos vereadores da cidade do Rio de Janeiro. Então, muito obrigada, Thais, pela sua participação. Imagina. Muito obrigada, Renata, pelo espaço. Muito obrigada a todas as pessoas que falaram antes de mim. Com certeza, informações muito importantes para a gente continuar essa conversa, uma conversa prioritária, uma conversa que deve ser de interesse de toda a sociedade. Não à toa, a nossa Constituição tem esse artigo magnífico, que é o artigo 227, que a gente fala toda de questões de proteção integral à criança e fazendo esse reforço de que esse exercício da amamentação deve ser garantido de forma plena por todos os entes do Estado, da sociedade, pelas famílias. E aí, falar dessa semana que a gente está, nessa semana da amamentação, com esse tema, que é sobre apoiar a amamentação em todas as condições. Foi falado aqui de várias situações de vulnerabilidade, que as pessoas que estão nesse processo de lactação enfrentam, que as crianças enfrentam. Então, quando a gente fala dos desafios, sejam eles de gênero, de raça, de classe, de território, de condição, a gente tem todas as sobreposições de desigualdade postas também nesse lugar da amamentação. Então, por isso, é tão importante a gente pensar em tecnologias sociais comunitárias, como as próprias redes de cuidado que acontecem nos territórios, mas também na responsabilização das políticas públicas, que a gente sabe que é o que tem a capacidade de ganhar escala, de atingir quem mais precisa. E aí a gente está falando dessa divisão, que é feita dessa pirâmide social, das classes C, D e E, que dependem, muitas vezes, exclusivamente do que é oferecido pelo Estado, pelo poder público, seja ele, o ente que for, o ente federativo, o ente estadual, o ente municipal. No município, eu estou tendo a oportunidade de fazer um tipo de política que é prioritariamente fiscalizadora, porque a gente já tem um acúmulo legislativo bastante interessante, a política do Banco de Leite Humano brasileiro é referência mundial, a tecnologia produzida aqui também no Brasil é referência mundial, uma política que, se bem estabelecida, quando bem implementada, a gente tem todos esses resultados, que são resultados que não devem ser ignorados, são resultados importantíssimos e consolidados, dos indicadores de bem-estar das mães, das crianças, da sociedade como um todo. E aí você chega como vereadora da Câmara depois de ter sido uma criança amamentada por seis anos, com toda essa aldeia incentivando essa amamentação. Então, tive essa mãe que acabou a licença maternidade e agora, e agora você continua quando chegar em casa, você continua que quando você chegar em casa a sua criança vai estar bem cuidada e a gente vai estar te dando espaço e tempo para você lavar a mão. Eu amamentava em pé, minha mãe chegava do trabalho, só lavava as mãos, sentava numa poltrona e estava eu lá mamando até os seis anos de idade. Tive a oportunidade de amamentar duas crianças ao mesmo tempo, amamentação em tandem, que a gente fala. Então, foram sete anos direto, amamentando o Atos até os três e meio, veio o João, amamentei o João até os quatro anos de idade e agora estou amamentando o Bem, que já tem um ano. Então, a gente está aí fazendo uma amamentação prolongada nesse espaço hostil que é a política. Então, todos esses estressores que estão rondando essa nossa cadeia hormonal da mulheridade, do feminino, do corpo que gesta, estão sendo despejados sobre o Minho BBB e a gente tem que ter estratégia de apoio para que isso não seja transferido e para que esse momento seja digno, seja um direito exercido por nós. E aí, como não basta fazer isso para mim, que tenho hoje esse acesso à dignidade, a gente tem feito política pública para isso. Então, no ano um do nosso mandato, a gente fez uma visita às poucas casas da mulher carioca que temos na cidade do Rio de Janeiro. E aí, naquele universo lilás, faltava um ponto de apoio à amamentação. Então, nós fizemos uma indicação legislativa e foi aplicada. Então, hoje tem o ponto de leite nas casas da mulher carioca por conta de uma indicação legislativa que foi feita pelo meu mandato. Nessa observação que apenas quem vive, quem passa sabe, você chegou cansada num território muito quente, que é o território da Zona Oeste, você vai a um lugar que vai te acessar a dignidade, mas, cara, a gente fica muito incomodada quando o nosso peito está vazando, está cheio, está doendo. Como é que eu faço? Tem que ter espaço para garantir dignidade para a mulher que amamenta ali. A gente também trabalhou ainda no contexto da COVID, na priorização da vacina para as lactantes também, com prioridade. Conseguimos transformar isso em uma lei que deu acesso com prioridade para as mulheres lactantes em relação à vacinação. Então, o processo de pensar a priorização para quem está no lugar de lactância é muito necessário também nesses espaços e, muitas vezes, não é feito, porque as cabeças que pensam às proposições não veem esse processo como um processo que deve ser incluído na política pública, na perspectiva da política, porque é sobre isso. A gente está lá isolada, amamentando, cuidando, trabalhando no cuidado, não remunerado, como a gente já sabe muito bem, e excluída desse lugar da solução. Então, as soluções ficam afastadas e apartadas de nós. A gente conseguiu avançar bastante nessa questão da coleta, que é um problema da cidade do Rio de Janeiro, a coleta de leite humano, na distribuição. A gente trabalhou bastante com a Zilda Santos, que tem um projeto que é de extrema importância na assistência. E a gente agora está com um projeto de lei que institui a política municipal de coleta e distribuição de leite humano, porque não dá para um lugar fazer e dar certo. A gente precisa ganhar escala, então estamos na luta para conseguir agora tramitar essa política com a celeridade que essa proposta merece e aprovar na Câmara. Como o Daniel falou, a gente está falando de segurança alimentar e nutricional. E aí também, Maria Lúcia falou das mulheres, das nutrizes. A gente também está com um projeto que institui diretrizes. A gente não pode criar programa, impedem a gente disso. Vereador não tem que criar programa, tem que dar diretrizes. Então, a gente está criando diretrizes para uma política municipal de segurança alimentar e nutricional para as nutrizes. Essa questão da garantia, do acesso da qualidade, da oferta, como chega para essas mulheres em situação de vulnerabilidade, a gente precisa pensar também a partir de uma política de Estado. Não dá mais para ter aquelas ilhas de desigualdade. Ah, tem um projetinho aqui, vem cá que a gente vai atender 65 e vocês vão ganhar. Não, gente, é para todo mundo mesmo. Então, a gente está trabalhando com isso com bastante firmeza. E a gente tem algumas outras conquistas. A gente sabe que a amamentação para mulheres negras, como todas as outras situações, é uma questão que falta muito suporte, falta muito apoio. Nós somos colocadas naquelas que devem cuidar dos filhos dos outros e não podemos prover o melhor cuidado para os nossos. Então, nesse sentido, a gente conseguiu aprovar, nesse mesmo período de agosto, a semana de apoio à amamentação negra, entendendo as disparidades de raça como aquilo que afasta as mulheres de dignidade. É uma lei na nossa cidade. A gente precisa muito do apoio de todos os entes das organizações de sociedade civil para que a gente possa mostrar ao poder público a importância de termos ações efetivas para garantir apoio para as mulheres mães negras, pessoas que gestam e que amamentam negras, esse apoio na amamentação. Nós conseguimos também, como a Renatinha falou, essa articulação importantíssima. E aí, falando do Banco de Leite do Marisca, a gente já tem outros pedidos. O Fernando Magalhães pediu para a gente conseguir a mesma articulação. Maria Amélia, quando estivemos lá, falou que se conseguissem para a gente primeiro. Não é para ser para todo mundo. Mas a gente... O Pedro II, na visita também, pediu para a gente. Vocês acreditam que todas essas unidades têm espaço já? A gente já separou aqui para fazer o nosso banco de leite. Falta realmente o empenho robusto, como deve ser. A gente sabe que não é um custo muito elevado, mas a gente tem a necessidade de melhorar o que já existe e de dar a melhor tecnologia, porque é sobre a dignidade mesmo. No melhor, gente, no principal período da vida. A gente está falando desse momento de parto, de nascimento. Então, o melhor investimento tem que estar garantido ali. e a gente está pautando essas articulações em parceria. E aí é muito bom a gente reforçar isso. A potência das mães, das pessoas que gestam na política. Foi esse esforço coletivo, que não é só sensível, que é poderoso mesmo, da minha articulação, com Renata, que gesta rubi, com Talíria Petrone, que é mãe de Moana, de Calu. Então, a gente tem essa possibilidade, a partir dessa potência das mães, de deixar as políticas concretas. Um atraso que a gente já tinha nesse tipo de política consegue avanços significativos quando temos essas pessoas especificamente ocupando esses espaços que não são só de poder, é de negociação mesmo. Então, a gente tem muita efetividade e é bom dividir a mesa com outras mulheres, com outras mães, justamente por isso. E aí, para fechar, estou falando rapidinho, não é? Estou no ritmo. Para fechar, porque tem muita coisa mesmo para a gente falar, eu posso ficar também aberta depois a trocas, perguntas, porque a gente está fazendo muita coisa nesse lugar da amamentação. Queria falar sobre algo que já vem sendo difundido na semana da amamentação, mas a gente tem que traduzir, o que é esse apoio em todas as situações. Eu gostei muito da escolha dos verbos. A gente fala de informar, a gente fala de promover, a gente fala de consolidar e a gente fala de envolver. Esses verbos têm que ser traduzidos em ações. Quando a gente fala da informação, é porque a gente sabe que quanto mais pessoas conseguem compartilhar o que a apresentação de Daniela trouxe para a gente aqui, mais a gente consegue apoio para combater desigualdade, mais a gente consegue melhorar de fato os indicadores de desigualdade, não só na nossa cidade, mas no nosso país. A gente precisa confiar na nossa capacidade de informar e fazer isso se tornar uma ação de todo dia para todos nós. Quando a gente fala de promover, é esse tipo de ação. Renata promove, a partir de uma discussão em uma audiência pública, a importância desse assunto ser debatido aqui nessa Casa de Leis. É uma ação efetiva. Se ela não estivesse aqui, a gente não teria a oportunidade de escutar tantos saberes coletivos, tantas oportunidades de atuação. Então, esse tipo de promoção, uma escala como essa na LERJ, uma escala como a da Roda da Maré, uma escala como... A gente fica prestando conta na rua. É muito importante, gente. Então, ações de promoção, elas com certeza fortalecem a amamentação e fortalecem todas as pessoas, toda a sociedade. E a consolidação. A gente está falando da amamentação em dados que foram traduzidos, mas que consolida de verdade a contribuição, a diminuição das disparidades todinhas. Eu falei aqui de gênero, de raça, classe, de condição, de território. A gente tem evidência científica que comprova os benefícios para o desenvolvimento cognitivo das crianças que são aumentadas por mais tempo. Isso significa não só que aquela criança vai ter melhores oportunidades no futuro próximo na escola. Isso significa que aquela criança vai saber fazer melhores escolhas na sua vida toda. É sobre se relacionar com o que é bom e com o que não é. É sobre a capacidade que o nosso cérebro vai ter para a gente poder se livrar de situações perigosas. E a gente está falando de justiça social, porque aquela criança pretinha, pequenininha, que não foi cuidada, que não teve oportunidade de ser amamentada pela sua mãe, que estava aquele estresse todo, vai ser aquele menino que daqui a pouco vão dizer que ele fez isso porque ele quis. Ele não quis, ele fez isso, porque ele não teve capacidade de tomar melhores decisões justamente porque na primeira infância ele não teve o melhor cuidado garantido através de política pública e amamentação. Direito e amamentação é sobre política pública para tornar as nossas crianças as melhores pessoas possíveis no futuro muito próximo. E isso é muito sério. E aí, por último mesmo, é envolvimento. O que é envolvimento? É colaboração, é apoio mesmo, é volume, é a gente poder tornar e fazer com que mais pessoas saibam que é esse tipo de debate que tem que arrastar a multidões. É esse tipo de política que realmente muda a vida de meninos e meninas. Se a gente quer deixar de falar, tem gente que acha que a gente é chato, falando o tempo todo dessa questão de raça, de classe, de condição, vocês querem que a gente pare de falar sobre isso? As pessoas que estão fora daqui, porque aqui a gente está nos nossos que já compartilham essa visão, mas as pessoas que estão fora daqui querem que a gente fale menos sobre isso, assumam a sua responsabilidade, se envolvam na única política que é capaz de fazer justiça social, a única política que é capaz de tornar a sociedade menos desigual é a política da primeira infância, é a política das mães. Esse recado eu sempre vou dar em todos os espaços que eu tiver, porque realmente é a política mais radical. Renata está sentindo na pele, no corpo todo, até nos cabelos, o quanto essa transformação que gestar alguém traz para as nossas vidas, traz para a nossa política, e a gente tem visto resultados muito concretos. Eu sou mãe de três meninos negros vivos, o Atos tem dez anos, é uma criança que tem altas habilidades, e aí, vamos acreditar isso só na amamentação? Não, tem muito mais coisa envolvida, mas é uma criança saudável, é uma criança potente, é uma criança que está tendo a capacidade de superar um grande trauma por conta também desse acolhimento, desse vínculo que foi possível, apenas impossibilitado pela amamentação. O vínculo mamãe-bebê no período da amamentação, ele pode sim, gente, deixar as nossas crianças mais resilientes. não quer dizer que eles não vão passar por atravessamentos violentos, mas quer dizer que, se eles passarem por esses atravessamentos, eles vão ter mais chances de superar esses atravessamentos todos, porque aquilo que aconteceu nos primeiros anos de vida foi o melhor que deveria ter acontecido através desse alimento que é padrão ouro, sim, mas de todos os outros benefícios que a gente sabe que tem evidências científicas para comprovar e que a política pública já deveria estar usando para que a gente pudesse ter uma sociedade menos desigual para todo mundo. Obrigada. Nossa, Thaís, muito obrigada pela sua fala, uma fala muito comprometida com o que é a política pública que a gente defende, e eu fico muito feliz de tê-la ao meu lado, construindo, porque a gente sabe, a gente fala da política nacional, mas a gente fala da política estadual, mas a política se dá na cidade, no território, nesses espaços. Então, é central que a gente possa fazer e continuar fazendo essa dobradinha do poder legislativo estadual, do poder legislativo municipal, para que a gente avance na luta política. E o que foi? A enfermeira do Banco de Direitos do Hospital Federal de Servidores está chamando a gente para a possibilidade de uma... Fala no microfone, Thais, por favor. Vocês verem aqui, as coisas acontecem ao vivo. A Thais Queiroz, que é enfermeira do Banco de Leite do Hospital Federal de Servidores do Estado, onde meus dois filhos mais velhos nasceram, está lá no hospital com a coordenadora da área técnica de aleitamento materno do Estado, doutora Conceição Salomão, e gostaria de saber a possibilidade de a gente agendar uma reunião para propor uma sala de apoio à mulher que trabalha, à mulher trabalhadora que amamenta na Câmara, na Câmara das Vereadoras. Opa, vamos expandir aí para a Assembleia Legislativa também. A gente corre atrás e o povo vem. E é importante, Thais, trazer esse debate, porque, quando a gente está falando das mulheres parlamentares, a gente não está falando só da gente que tem mandato, não. A gente está falando para toda uma Assembleia Legislativa que tem certeza, tem uma maioria de trabalhadoras mulheres. Uma Câmara das Vereadoras que tem uma maioria de trabalhadoras mulheres. isso a gente não pode perder da nossa mente. Cidade do Rio de Janeiro, a gente tem quase 54% de mulheres na cidade. Então, a gente está falando de uma maioria de pessoas, a gente não está falando de para uma minoria. E isso é importante, que cada uma das mulheres se convença disso. A gente está falando da maioria da população brasileira. E que, portanto, essas políticas são essenciais e importantes. Por isso, Thais, agradecer pela parceria de sempre. E aqui, Thais, você falou das mulheres trabalhadoras, das mulheres que também encontram dificuldades com relação ao seu próprio ambiente de trabalho e como ela é vista. Então, eu queria fazer um parêntese aqui para deixar a nossa solidariedade à velocista pentacampeã Flávia Maria de Lima, que está sofrendo uma violência institucional, inclusive, com um divórcio conturbado e que o ex-marido dela quer a guarda da criança de uma filha de seis anos, porque ela, e um dos argumentos principais é que a velocista Flávia Maria está competindo. Alguém já imaginou que um jogador de futebol, um velocista, um surfista, um judoca, seja inquirido judicialmente porque ele não pôde ficar com o filho no momento em que ele está competindo? Não, a gente nunca viu isso acontecer com um homem, mas isso acontece com uma mulher, uma mulher esportista, velocista, no caso. Então, fica aqui também a nossa solidariedade à velocista pentacampeã Flávia Maria de Lima, que está passando por essa situação. Então, já não basta ter políticas públicas que não garantam a essa mulher os seus direitos de gestar, de parido, por pé, ainda querem retirar a guarda dessa mulher porque ela é uma esportista. Isso é escandaloso, gente, mas isso também demonstra a sociedade machista e misógina que nós temos, onde os direitos dessas mulheres são suplantados por uma ordem que é institucional também. A gente está falando do poder judiciário, não estou falando de qualquer lugar. Então, fica aqui a nossa solidariedade à Flávia Maria de Lima, que ela continue trazendo muitas medalhas para o Brasil e continue garantida, tendo garantida o seu direito de ser mãe e o seu direito de criar a sua filha com dignidade, sem ser atravessada por uma lógica machista e misógina que odeia tantas mulheres. Bom, convido agora para fazer o uso da fala a senhora Camila Baldanzi, que é representante do Grupo de Trabalho de Meninas e Mulheres em Privação de Liberdade no âmbito do Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro. A senhora dispõe de sete minutos. Bom dia, quase boa tarde. Queria começar dizendo que é um prazer poder estar aqui discutindo com vocês. Eu acho que é muito importante a gente ter mulheres que falam a partir de tantos lugares, a partir da universidade, a partir das favelas, a partir de experiências tão diversas e que estão se debruçando sobre esse tema de um lugar sempre diferente e complementar umas às outras. Então, eu vou falar aqui pensando mais especificamente sobre a importância de a gente se debruçar sobre a realidade vivida por pessoas gestantes e que amamentam e que se encontram, que estão respondendo a algum processo criminal ou que já foram condenadas e se encontram privadas de liberdade. E aí, falando, primeiro, sobre como a prisão produz uma série de violências e ela intensifica uma série de outras violências e vulnerabilidades que a gente já tem conversado aqui desde o início. Não é à toa, por exemplo, que mais de 60% das mulheres encarceradas são mulheres negras. Então, a prisão ela representa, ela é resultado de um processo de racismo, de classismo, de violência de gênero também. Os próprios motivos que produzem a prisão dessas mulheres, as acusações que levam essas mulheres à prisão são um resultado também disso. E aí, pensando que a prisão ela produz violências que são incompatíveis com a garantia de direitos plena dessas mulheres e dessas pessoas que amamentam, pensando em tudo que a gente está discutindo a respeito de um aleitamento saudável, integral, tanto para a pessoa que gesta, para a pessoa que amamenta, quanto para a criança que está sendo amamentada. Então, seria importante a gente pensar que os nossos investimentos primeiros, principais, mas não únicos, mas prioritários, deveriam ser a não privação de liberdade dessas mulheres, dessas mulheres e pessoas distantes. E aí, isso não é uma proposta que sai do nada, a gente tem uma série de... a gente tem um acúmulo denso, importante, histórico com relação a isso, não é à toa, por exemplo, que a gente tem o marco legal da primeira infância, que vai garantir, e aí vai falar também especificamente sobre mulheres em situação de prisão ou que estejam respondendo processos criminais, que vai falar sobre a garantia do direito da mulher da convivência familiar com sua criança e o direito também da criança à garantia à convivência com essa mulher, porque não é um direito só da criança e também não é um direito só da mulher, é um direito de todos os indivíduos que estão envolvidos nesse processo. E aí, eu queria destacar aqui também um processo que eu acho que é muito importante quando a gente está pensando em produção de políticas públicas, que é o momento das audiências de custódia, que são o momento inicial ali de apresentação ao sistema prisional assim que uma pessoa é presa em flagrante ou por um mandado, que é o momento em que se vai decidir se essa pessoa vai responder esse processo em liberdade ou na prisão. E aí, aqui eu falo também como psicóloga, subcoordenadora do serviço de atendimento prévio, a pessoa custodiada da comarca da capital aqui do Rio de Janeiro. Então, a gente atua diretamente nesse contexto das audiências de custódia e a gente percebe que há muitas mulheres mães, o marco legal da primeira infância, por exemplo, está falando de uma realidade tanto de gestantes lactantes e mulheres mães de crianças até 12 anos, então, mesmo que não sejam mais lactantes, e a gente vê que a aplicação desse marco no contexto da porta de entrada do sistema prisional poderia prevenir uma série de violências e de questões que a gente vai encontrar depois no sistema prisional com relação à privação de diversos direitos e à privação, inclusive, do direito à amamentação da forma mais saudável possível. E aí, pensando já, depois de pensar a centralidade da porta de entrada, quando a gente pensa no caso das mulheres que já estão condenadas, estão gestantes ou lactantes, e aí, inclusive, retomando uma parte das falas sobre o fato da amamentação não ser só o momento da amamentação, mas quando a gente fala sobre aleitamento, amamentação, a gente está falando de todo um processo que é construído desde o momento que essa mulher está gestante ou ela se descobre gestante, e isso é sobre o processo fisiológico, mas é sobre também formação em saúde, acesso à informação, alimentação, nutrição, enfim, uma série de outros elementos que vão falar sobre o acesso a direitos tanto dessa mulher quanto dessa criança que ainda se encontra em gestação. E aí, nesse contexto, é importante que a gente pense em fluxos e políticas que vão garantir o acesso ao exercício desses direitos da forma mais plena possível, e aí eu queria trazer aqui uma experiência que a gente teve enquanto GT Mulheres e Meninas do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura, Então, entre 2018 e esse ano de 2024, a gente se debruçou sobre a construção de um fluxo de atendimento às restantes e lactantes no sistema prisional, e aí, que, enfim, estivesse partindo de todos os tratados e pactos nacionais e internacionais de prevenção e combate à tortura, no que diz respeito especificamente ao sistema prisional e à garantia de direitos de gênero, mas também contando com a contribuição de dolos e de pessoas capacitadas a pensar especificamente a situação de nutrizes, de gestantes, e aí, enfim, essa construção se deu também depois a partir da nossa participação em um GT no âmbito do Ministério Público, e a partir desse processo que durou muitos anos, então, desde 2018 a 2024, e aí isso nos dá alguns indicativos do quanto é ainda um desafio a gente conseguir pensar o direito a essas mulheres e a essas crianças, foi publicada como a portaria número 6 de março de 2024, uma resolução da CEAP que publica, que vai estar prevendo todas essas diretrizes de acesso de prevenção e combate à tortura e de acesso a direitos dessas mulheres e dessas crianças. Então, eu queria convidar também a todo mundo conhecer, porque eu acho que é só a gente conhecendo essas políticas, a gente conhecendo as nossas resoluções e as nossas previsões legislativas que a gente consegue também exigir, que a gente consegue fazer com que essas mesmas políticas sejam de fato aplicadas. E aí, essa resolução que eu queria falar um pouquinho mais só para concluir a minha fala, ela vai falar, por exemplo, sobre a importância de a gente ter dentro do contexto do sistema prisional uma série de previsões que a gente tem aqui fora sem nenhum tipo de diferenciação. A gente sabe, por exemplo, que a questão nutricional no sistema prisional é uma violência histórica do Brasil, então a falta de acesso a uma alimentação de qualidade com todos os nutrientes necessários é um desafio a todas as pessoas que se encontram presas e esse desafio se torna ainda mais emblemático quando a gente está falando de mulheres nutrizes, de pessoas nutrizes. Então, a gente tem uma parte dessa resolução pensando especificamente o direito a uma alimentação de qualidade e a falta desse direito enquanto uma produção entendendo a falta desse direito como uma produção de violência e de tortura. Um outro elemento também que é super importante é a educação em saúde. Tudo que a gente estava conversando aqui sobre o direito de conhecer o próprio corpo e o direito de conhecer todos esses processos que podem ser muitas vezes assustadores para mulheres que não receberam essa educação num processo de gestação, num processo de aleitamento. Imagina para uma mulher que se encontra privada de liberdade, então, muitas vezes com um acesso muito restrito aos próprios familiares. Então, o acesso, inclusive, à manutenção dos vínculos familiares também é um elemento muito importante. Então, por exemplo, o direito dessas mulheres serem acompanhadas, em primeiro lugar, poderem construir um vínculo com os profissionais de saúde, das unidades em que esse parto vai acontecer, esse é um elemento importante. E aí, a partir desse contato também, conhecer sobre a importância do aleitamento na primeira hora de vida da criança, depois, enfim, todo o processo de formação e de educação em saúde. Então, há uma série de elementos que estão presentes nessa resolução e que vão falar também, entender um tanto das especificidades que se encontram às mulheres privadas de liberdade e que não podem, que muitas vezes são tolhidas de autonomia e de decisão sobre os próprios corpos e também sobre o próprio processo de acesso e de busca por informação. Obrigada. Muito obrigada, Camila. É superimportante relembrar porque a gente fala que estamos falando aqui de mulheres que estão no sistema prisional ou no sistema até sócio-educativo. Sempre lembrar que a pena dessas mulheres não podem, essas penas não podem ser extensivas aos seus familiares, não podem ser extensivas às suas crias. Isso é fundamental para que a gente possa observar que alguém que está no sistema prisional ou no sistema sócio-educativo são pessoas que estão sobre a guarda do Estado e que o Estado deve prover todas as garantias de direitos. Isso é central para que a gente possa compreender o nível de debate que a gente está trazendo aqui. A Rosana Correia que trabalhou no sistema prisional e é enfermeira obstétrica e sabe, por exemplo, e já vivenciou mulheres dentro do sistema sendo, no momento do parto, de estarem algemadas. Debates que a gente teve que fazer, inclusive, à época, estava aqui o deputado Marcelo Freixo, que nós conseguimos aprovar uma lei impedindo que as mulheres gestantes e as pessoas que gestam pudessem estar mobilizadas ou algemadas no momento do parto. Porque você imagina uma pessoa aproveitar para fugir na hora que está parindo. Isso é surreal. Mas a gente teve isso durante muito tempo como prática e a gente ainda, às vezes, recebe algumas denúncias nesse sentido. A gente viu como avanço, não é, Rosana? A questão do SUS garantindo a Cegonha, o projeto Cegonha, para as pessoas em privação de liberdade, em especial, nesse momento também de levar essa pessoa gestante ao Sistema Único de Saúde a partir do SAMU e do projeto Cegonha, justamente para ela não ser jogada de maneira desumana dentro de um apatame apertado onde essa mulher não tem o seu direito de parir com dignidade e o seu beber também não tem essa dignidade. é superimportante os desafios nutricionais apontados pela senhora Camila também é uma preocupação nossa. Vejo aqui Renata Lira que nos acompanhou, que é defensora de direitos humanos, que tem um trabalho aí, trabalhou no mecanismo de combate e prevenção à tortura, aqui um instrumento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, um instrumento importante na fiscalização nos espaços de privação de liberdade e quando estivemos na Renata Lira no UMI a gente trouxe essas questões como uma preocupação, a unidade materno-infantil fica no presídio Talavera Bruce. Então, esses são debates que nós procuramos fazer aqui a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Um outro elemento também que nos chama muito a atenção e que a gente precisa nos assegurar e dar fiscalização, melhor dizendo, é no sistema sócio-educativo, onde meninas, adolescentes, estão ali numa situação também de extrema vulnerabilidade e que essas meninas que chegam grávidas, grávidas, que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso e mais corresponsivo do Estado com essas adolescentes. Então, muito obrigada, Camila, pela explanação e esse debate também da manutenção dos vínculos central. Quando a gente estava lá na unidade do UMI, a gente já estava vendo, enfim, pegando um dos casos que era já o afastamento da criança. Isso foi muito dolorido, muito difícil. a gente vai ver na nossa história recente, por exemplo, a ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Daniela Anselmo, Adriana Anselmo, tendo o seu direito de cumprir a sua medida domiciliar. Uma mulher que estava ali no processo de condenação e tal, ela pôde cumprir a sua pena domiciliar justamente porque tinha uma criança dependendo dela. A gente não quer que esse seja um direito só da ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro. A gente quer que todas as mulheres do sistema prisional tenham esse direito. então é desse direito que a gente está falando. E não só aqueles que podem pagar advogado, ela própria era uma advogada que sabe dos seus direitos, pôde cumprir a sua privação de liberdade na sua casa porque tinha um filho que dependia dela. Então, são tantas outras mulheres no sistema prisional que têm os seus filhos dependendo única e exclusivamente dessa mãe e que esse é um direito que não está sendo garantido para as mulheres em privação de liberdade especial, se as mulheres negras como levantada aqui pela Camila, que é uma grande maioria no sistema prisional também. Então, esses são debates que a gente precisa colocar como prioridade. Que direito assiste, de fato, às nossas mulheres, às nossas mulheres negras de favela e periferia. Infelizmente, não é o mesmo direito que a ex-primeira-dama do Estado do Rio de Janeiro, a senhora Adriana Enselmo, pôde ter. Então, essas distorções, dessas desigualdades, elas precisam ser levantadas também quando a gente fala de acesso à justiça e acesso aos direitos. Convido agora a senhora Alene Cristina Dias, de Armada Superintendente da Atenção Primária da Secretaria de Estado de Saúde. Muito obrigada pela sua presença. A senhora dispõe de sete minutos. Boa tarde. Pode tentar outro. Oi? Alô? Vocês estão ouvindo? Está, não é? Então, boa tarde a todos. Quero fazer um agradecimento aqui à deputada Renata pelo convite. Parabenizar pela sua atuação, porque todas as nossas discussões voltadas para a atenção à saúde das mulheres, a senhora está presente, sempre colocando seu mandato à disposição. E acho que as discussões que a senhora propõe, elas são sempre apartidárias. Eu acho que a gente constrói o SUS dessa forma. Também cumprimentar a vereadora Thais, eu não a conhecia pessoalmente, mas é um prazer enorme conhecê-la. Fiquei aqui bem impactada com as suas palavras e pensando aqui, refletindo qual é o nosso papel e o que a gente está acertando enquanto Secretaria de Estado, enquanto representantes do Executivo, em propor essas políticas públicas. Também cumprimento todos os membros da mesa. Eu queria falar um pouco, pegar um pouco da primeira fala da deputada Renata, quando ela traz que aleitamento é uma política pública. e o que a Secretaria de Estado de Saúde tem feito com essa política pública. Muito já foi dito aqui que o tema desse ano é apoio à amamentação para todos, com foco na redução de vulnerabilidades. Já citamos aqui mulheres trabalhadoras, estudantes, indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, deficientes físicos, deficientes mentais, privados de liberdade, mas eu queria trazer aqui mais duas outras populações que são a população portadora de HIV, a pessoa que convive com HIV e a população trans. Essas duas populações hoje também são populações vulnerabilizadas, muitas vezes invisibilizadas, e que hoje, dentro da Secretaria de Estado, também fazer um agradecimento, antes da minha fala, à doutora Conceição Salomão, que é uma pessoa que tem trabalhado, foi citada aqui pela vereadora arduamente há muitos anos à frente dessa pasta, que fica dentro da minha superintendência, mas é uma pessoa muito ativa nessa pasta, então também fazer um agradecimento a ela. E o que a gente tem construído? Então, eu acho que essa fala, essa temática desse ano, do Agosto Dourado, ela traz essa reflexão. E, como muito já foi dito aqui, não adianta a gente saber que as desigualdades existem se nós não atuarmos diretamente para reduzir essas desigualdades. Dentro do nosso escopo de atuação da Secretaria Estadual, como superintendente de atenção primária, nós matriciamos os 92 municípios do Estado. O que significa esse matriciamento? A gente leva educação permanente para eles. Não somos gestores dos municípios, não temos uma hierarquia sobre eles, mas induzimos as políticas públicas e qualificamos esses municípios, cofinanciamos esses municípios dentro dessas esferas que compõem o SUS, que a gente fala que são tripartite, sendo elas o Ministério, o Estado e os municípios. Dentro da perspectiva do aleitamento materno, nós temos uma política que é exclusivamente estadual, que é a iniciativa da Unidade Básica Amiga da Amamentação. Na semana passada, na última quinta-feira, nós estivemos em Angra dos Reis, no município de Angra dos Reis, credenciando mais duas unidades, certificando com o selo estadual mais duas unidades Amigas da Amamentação. O que significa Unidade Básica Amiga da Amamentação? Significa que, desde o porteiro ao médico, toda aquela equipe de saúde está sensibilizada para apoiar o aleitamento materno, para prevenir que essa mulher deixe a amamentar e para induzir que essa mulher amamente seu filho. Então, é um selo extremamente relevante. Com essas duas certificações, nós alcançamos o marco de 110 unidades básicas Amiga da Amamentação. Ficamos felizes muito, porém, no universo de 2.205 unidades, sabemos que precisamos ainda trabalhar muito, porque a indução dessa política e o convencimento dos gestores municipais, e aqui a gente faz um apelo para todo o grupo do Legislativo, para que nos apoie também nessa causa, para que a gente venha multiplicar essas ações, mas muitas vezes a gente precisa da resposta do gestor municipal, do secretário municipal, do prefeito, daquela cidade, para compreender que o aleitamento materno é uma política que reduz custo. Uma vez que essa criança, a literatura nos mostra que uma criança em aleitamento materno, pelo menos até o sexto mês de vida, e complementado até os dois anos de idade, reduz em 13% a mortalidade infantil. do que nós estamos falando, e a vereadora Thais também traz muito isso, esse coeficiente de inteligência dessa criança vai ser maior, essa criança tem oportunidade de futuramente alcançar melhores posições no mercado de trabalho, ela vai ter uma compreensão melhor científica porque ela foi aleitada. E também esqueci de falar que eu sou mãe de três meninos também, e amamentei três meninos, então eu acho que, para além da profissional, a mãe também tem um lugar de fala, porque só nós sabemos o que é amamentar. E, graças a Deus, eu tive apoio do meu marido nesse processo, mas quantas mulheres não têm? E uma das nossas próximas políticas dentro da atenção primária é, temos hoje, deputada, o pré-natal odontológico para a mulher, mas não temos, e aí já estou fazendo aqui um spoiler, dando um spoiler, que nós vamos lançar o pré-natal odontológico do parceiro. Por quê? Sabemos que a gente precisa envolver esse parceiro no cuidado da mulher. E quando a gente oferta, envolve esse homem também como um ser humano que merece o cuidado, ele também, a tendência é que ele olhe para esse pré-natal de uma forma diferente, de uma forma mais participativa. Então, já temos o pré-natal do parceiro, mas não temos o pré-natal odontológico. Então, a garantia de acesso também à saúde bucal para esses homens. Uma outra política que nós implementamos é do governo federal, mas o Estado, ele atua como multiplicador, é a iniciativa do Hospital Amigo da Criança, o famoso IAC. Nós já temos no Estado do Rio 21 unidades hospitalares com o selo do IAC, e, de igual forma, ela tem todo um protocolo de passos a serem cumpridos por toda a equipe de saúde no acolhimento, fomento e apoio a essa mulher que amamenta. E, esse ano, nós já temos mais dois hospitais a serem credenciados, que é o Hospital Universitário Gafreguili e o Hospital Municipal Fernando Magalhães. Então, a gente espera até dezembro chegar ao marco de 23 unidades hospitalares. Para quem pensa que esse número é pequeno, esses processos, as colegas aqui que são das universidades ou são gestoras, a gente sabe que são passos muito criteriosos. E a gente não quer burocratizar processos, mas a gente quer qualificar. Então, quem tiver o selo vai ser uma unidade que tenha ali os seus profissionais capacitados, que, efetivamente, tem a presença do poder público ali presente para garantir de direito para essas mulheres e para os seus bebês. Uma outra questão que a gente fomenta, salas de apoio à mulher trabalhadora que amamenta, e aí roubaram a minha ideia, porque eu ia fazer uma proposta para a deputada para instituirmos a sala de apoio aqui na Alerj, porque não temos a sala, mas, como foi proposto para a vereadora, a gente propõe para a deputada. Então, podemos aqui apoiá-la, deputada Renata, para que nós instituamos aqui na Alerj, assim como a deputada falou, não é apenas para o benefício para quem tem mandato, mas quantas assessoras, quantas profissionais da limpeza, quantas assessoristas, quantas profissionais de portaria, então, da comunicação, quantas mulheres existem aqui dentro desse espaço legislativo para que possa receber esse cuidado, esse carinho. Então, a sala de apoio e os bancos de leite. Temos aí uma experiência extremamente exitosa no Hospital da Mulher, que é um hospital estadual, que fica localizado em São João de Meriti, no município de São João de Meriti, e eu queria trazer a importância desses bancos de leite, como já foi dito aqui, para o prematuro, para as crianças, mas que esse leite, muitas pessoas acham que tem que ter um volume muito grande. Então, eu queria aqui estimular, conclamar, para que todos nós venhamos a ser amigos da amamentação, porque, às vezes, um ml de leite, uma gota de leite, salva a vida daquele prematuro, salva a vida daquela criança que está em um risco de infecção. Falando de infecção, nós não podemos esquecer de falar da infecção cruzada, então, muita gente fala sobre a doação, mas esse leite, ele passa por todo um processo de qualidade e pasteurização, então, para eliminar qualquer risco de contaminação, até mesmo se uma mulher tiver alguma infecção que possa levar para o filho da outra mulher. Mas, agora, eu não me lembro quem trouxe, acho que foi a colega do IFF, a Daniela, ela traz uma questão extremamente importante que é pauta do que a gente precisa tratar hoje, mudanças climáticas, situações de desastres, também temos agora, é outro spoiler, teremos aí no G20 um projeto piloto no município, aqui do Estado, que eu não posso ainda contar qual é, mas teremos aí a pauta da amamentação nas situações de desastres. Então, são políticas públicas que a gente está construindo, elas não se esvaziam em si mesmas, porque nunca serão suficientes, então a gente precisa estar com a sociedade civil, a gente precisa estar com o poder legislativo e executivo juntos, como eu trouxe no início, independente do partido, a gente está falando de vida, vida humana, de salvar essas crianças e promover essa melhoria para a vida das mulheres. Então, precisamos estar juntos e aqui um desafio para as parlamentares que nos apoiem na alocação dessa pauta nos currículos, não apenas nas escolas, mas principalmente nas graduações, para que outros profissionais, principalmente da área de saúde, tenham contato com essa temática, as salas de apoio, como nós já falamos, que lacunas na política nós ainda temos para que nós possamos fortalecer essas políticas públicas e, principalmente, o monitoramento dos códigos internacionais para comercialização de substitutos do leite humano. quando falamos de desinformação, falamos hoje em dia Instagram, Facebook, TikTok e quanto tivemos na pandemia de fake news. E, dependendo da pessoa, o número de seguidores que ela tem, se ela falar uma desinformação sobre eleitamento materno, quantas pessoas não vão segui-la. Então, o nosso trabalho é muito árduo de contrapor tudo isso. E o nosso trabalho é muito de formiguinha, mas nós acreditamos que, junto, principalmente junto com os nossos parlamentares, nós conseguimos avançar de mãos dadas. Então, mais uma vez, parabéns pela escolha da pauta, pela defesa das mulheres e parabéns por essa audiência que eu acho que foi muito rica com muitas trocas. Obrigada. Muito obrigada, senhora Alane. Alene. Alene. É diferente. É difícil. A gente sabe, obviamente, que a atenção primária fica para os municípios e, portanto, a sua disponibilidade de vir aqui enquanto Estado falar a partir da Secretaria de Estado e de Saúde é importante. E lembrar que o convite foi feito ao município do Rio de Janeiro e que não mandou representante ou justificou a sua ausência. É lamentável, porque, quando a gente fala de implicar as prefeituras de 92 cidades do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem feito isso constantemente a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Nós, inclusive, enviamos a todas as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro um ofício solicitando qual seria a política pública para as mulheres naquela cidade. A gente recebeu, sei lá, resposta de duas, três prefeituras do Estado do Rio de Janeiro. Ou seja, as cidades, as prefeituras não se ocupam necessariamente das diretrizes e políticas para as mulheres e pessoas que gestam. Então, isso, para a gente, é uma preocupação enorme porque a gente está vendo que a não-resposta diz muito sobre a não-priorização dessas políticas voltadas às mulheres nas demais cidades do Estado do Rio de Janeiro. Então, é muito preocupante e, infelizmente, a gente não contou aqui com a presença desses representantes que sequer mandaram ou representantes ou justificaram a própria ausência. Falando nisso, vamos ter que nos despedir da vereadora Thais Ferreira, que agora tem um compromisso. Então, quero muito te agradecer. Thais, você quer falar alguma coisa final? Gente, recado rápido, obrigada pela escuta atenta, também achei muito importante mais espaços de troca sobre essa política tão necessária e a nossa assessoria segue atenta. Quem quiser conversar com a nossa comissão da criança, com a Comissão de Combate à Violência e o Racismo no Ambiente Obstétrico, muito fácil encontrar a gente, seja nas redes sociais ou na Câmara mesmo, estamos aí mais do que à disposição. Obrigada, Renata, mais uma vez pela parceria e todas as colegas da mesa pelos conhecimentos compartilhados. Obrigada. Muito obrigada, Thais. que a gente possa ir continuar nessa dobradinha, estar no município, porque a gente sabe da importância das nossas mandatas também nesse lugar e na construção de outras formas de fazer política, que é o que está aí nos desafiando durante... historicamente, nos desafia. e quero aproveitar para justificar a ausência da deputada Tia Ju, que mandou a assessoria aqui, a sua assessora, senhora Rosana Gurtinho, para acompanhar esta audiência e já está aqui justificada a ausência da deputada Tia Ju. E eu gostaria de abrir para o público e já tem algumas pessoas inscritas e eu peço só que fique de olho no tempo, dois minutos, para que a gente garanta aí a fala dessas mulheres. Então, senhora Rosana Correia, que é enfermeira obstétrica Saúde da Mulher da CEAP. A senhora dispõe de dois minutos. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu vou tentar falar nos dois minutos, eu até escrevi para ser o mais concisa possível. Sou Rosana Correia, sou enfermeira obstétrica, respondo hoje pela saúde da mulher no sistema prisional. E eu quero trazer aqui, nesses poucos minutos, uma situação que me aflige dentro do sistema prisional e que eu sei que sozinha não consigo resolver. O Rio de Janeiro é o único estado do Brasil a ter uma unidade materna infantil dentro do sistema prisional. Isso não é nenhum motivo de alegria para a gente. As ações em saúde que são desenvolvidas nessa unidade, que tem capacidade máxima de 20 vagas, acredito serem de excelência. Falo sobre assistência ao pré-natal, acesso a exames complementares, vacinação, acompanhamento de crescimento e desenvolvimento do bebê, consulta pediátrica, mas em se tratando de amamentação e todos os benefícios que são trazidos com ela, já amplamente discutidos aqui nessa mesa, nós estamos deixando a desejar. Falo isso com a consciência tranquila de que pelo olhar da saúde estamos dando o nosso melhor. O fato é que o bebê permanece com sua mãe durante seis meses, que é o tempo de aleitamento exclusivo, para depois ser desligado do sistema. Esse desligamento é feito gradativamente. Uma pessoa da família é escolhida pela mãe, ela passa a ir à unidade para se deixar conhecer pelo bebê e não ter um desligamento abrupto. mas para que isso aconteça aos seis meses, se faz necessária a introdução alimentar anterior a esse período. O desafio é pensar em como manter o aleitamento exclusivo até os seis meses para os bebês de mães privadas de liberdade. Qual o melhor interesse para a criança? Qual o direito da mãe lactante e qual o direito da criança? Já foi aqui amplamente dito que o aleitamento materno traz a segurança alimentar e nutricional, as crianças são mais saudáveis, existe a redução da mortalidade infantil, existem melhores possibilidades de empregabilidade para essa criança lá na frente. Então, essa criança que está, entre aspas, privada da sua liberdade também, ela é inibida do seu direito de ser aleitada exclusivamente até os seis meses. Então, ela perde também essas possibilidades todas que as crianças que são amamentadas exclusivamente até os seis meses têm. Eu me coloco aqui à disposição para pensarmos juntas, como fizemos com a Rede Segonha, que a gente conseguiu, como o Renato citou, levar o programa Segonha Carioca para dentro do sistema prisional e as mulheres no sistema serem atendidas, serem transferidas para a unidade de referência pela Ambulância da Segonha, como todas as mulheres usuárias do SUS. Então, eu me coloco aqui para pensarmos juntas na construção ou na implementação de políticas já voltadas a essa parcela da população que está privada do seu direito de ir e vir, está precisada da liberdade, mas não está privada de todos os outros direitos. Obrigada. Muito obrigada, Rosana, que tem sido aí uma parceira da nossa mandata, inclusive, foi parceira ali no momento em que fizemos a CPI da violência obstétrica no Hospital da Mulher de Cabo Frio, um momento muito triste onde dez bebês morreram em apenas um mês, lá em 2019, e nós batalhamos para a gente conseguir uma UTI neonatal para o hospital, mas entendendo também que as fissuras ali deixadas guardaram marcas que não cicatrizaram. E a gente viu ali também uma maioria de mulheres pobres, mulheres negras numa situação de violência obstétrica. Então, Rosana, muito obrigada pela sua atuação e presteza sempre aqui na contribuição conosco nos trabalhos legislativos. Convidar agora a senhora Renata Lira, advogada e militante dos direitos humanos. Renata Lira, a senhora tem dois minutos. Oi, bom dia. Bom dia a todas, a todos que estão por aqui. Queria trazer uma fala bem complementar, porque acho que a mesa foi excelente, temos muita informação. queria dizer da importância mesmo do incentivo ao eleitamento materno, de algo que não foi citado aqui especificamente, que sempre me chama a atenção quando a gente fala sobre eleitamento. Eu tenho um filho de nove anos que foi amamentado até os dois anos em um mês. Eu tive essa possibilidade. Então, me toca. Mas, fazendo justamente essa pesquisa e essa busca, quero chamar a atenção para a nossa história, para a história da mulher negra que veio para o Brasil, escravizada. que, por diversos momentos, amamentou filhos de mulheres brancas quando os seus próprios eram vendidos. Então, essa memória ancestral, essa memória genética, ela perdura e ela segue. Eu ouvi das minhas tias, da minha mãe, que a minha mama era muito pequena, que eu não tinha condição nenhuma de amamentar. Eu ouvi delas que o meu leite era fraco, porque elas ouviram isso. E aí diz muito do vínculo. Vínculos tiveram que ser desfeitos para que você conseguisse viver, seguir, porque as mulheres eram separadas dos seus filhos. Eu busquei informações, eu tive apoio, eu tive uma alimentação saudável, eu amamentei por dois anos e um mês, porque eu assim quis e tive essa condição. infelizmente, eu sou uma exceção. Como foi visto, foi dito aqui, eu sou uma exceção. E aí, trazendo da importância de a gente ter mulheres, mães nos parlamentos, olha como é importante a gente ter uma mãe no parlamento, uma mãe que produz política pública sobre questões que nos atravessam, que dizem das nossas demandas. E aí, falando das mulheres em privação de liberdade, a importância de termos mães no judiciário, porque a gente não tinha que estar falando aqui sobre as mulheres que estão em privação de liberdade amamentarem ou não amamentarem. A gente tinha que estar falando que elas não foram privadas da sua liberdade. Esse é que é o caminho e já existe legislação para isso. Então, vou deixar aqui meu agradecimento. Foi uma excelente audiência, como tem sido aqui, da comissão, e agradecer à mesa também por todas as informações. Obrigada. Muito obrigada, Renata Lira, também uma pessoa que contribui muito com os trabalhos aqui, em especial em defesa dos direitos humanos, os direitos das mulheres, a população também em situação de rua, que é um debate importante hoje na cidade de Niterói, que é a cidade que a senhora habita e que sabe dos desafios. Quando a gente fala de todas essas populações, mulheres, mulheres negras, de favela, periferia, mulheres trans, homens trans, é importante dizer e falar dos homens trans que gestam. E é central para que a gente possa ter a formação das pessoas dentro dos espaços de saúde, para que possa atendê-los de maneira concreta. Então, esse é um debate importante. A gente fez em outros momentos, em outras audiências, em que os homens trans traziam essa situação de completa desigualdade, seja num tratamento concreto de ginecologia, seja, no momento, para os homens trans que gestam também nessa situação de desigualdade. Então, é superimportante aproveitar que o Theo está aqui e que trabalha nessa pauta de maneira concreta. Convido agora a senhora Manuela e Ana Clara, que são da Faculdade de Farmácia da UF. São as duas juntas, vão dividir a fala? Pode ser a Manuela ou a Ana Clara? Manuela. Por favor, Manuela. senhora tem dois minutos. Chamar a Manuela de senhora é até engraçado, não é? Bom dia, boa tarde a todos. Meu nome é Manuela. Eu vim aqui junto com a Luana, que está nos representando na mesa. Gostaria de cumprimentar a deputada Renata Souza, agradecer o convite. Eu vim explicar um pouquinho mais sobre a sala de espera que foi realizada na disciplina de estágio da disciplina de estágio de rede supervisionado do SUS, que foi cursada por nós no Centro Municipal de Saúde Oswaldo Cruz. A sala de espera consiste em uma conversa de educação e saúde com os pacientes sobre algum tema que está em maior demanda na unidade enquanto eles esperam atendimento. O nosso trio ficou justamente com o tema de leitamento materno. E, para essa atividade, o nosso trio confeccionou um dado de papelão gigante e cada face desse dado representava um tópico sobre leitamento a ser abordado, como vantagem do leitamento, a importância do leitamento, mentiras sobre leitamento. E percebemos, com a realização dessa atividade, que abordar um assunto que, por muitas pessoas, é considerado um tabu, utilizando o dado de forma dinâmica, enfim, além de prender a atenção das pessoas, fez com que mulheres se sentissem confortáveis em compartilhar suas experiências sobre leitamento, sejam elas positivas, negativas, elas também puderam tirar suas dúvidas sobre leitamento e também percebemos que muitas pessoas não sabiam de informações básicas sobre leitamento. Pessoas pensavam que o leite, por si só, não conseguia alimentar uma criança, coisa que, muitas vezes, é enraizado culturalmente. Então, isso destaca e ressalta a importância e necessidade desse tema de leitamento materno ser debatido nas unidades básicas de saúde, além de dar voz essas mulheres e escutarmos o que elas têm a dizer. Então, finalizo com essa reflexão. Obrigada pela atenção, obrigada, Renata Souza, mais uma vez. Obrigada. Muito obrigada, Manuela. Superimportante o trabalho de vocês. Quero agradecer a todos que puderam participar e contribuir com essa audiência pública. Há aqui alguns encaminhamentos de caráter de urgência e também compilando aqui as recomendações apresentadas pela mesa. É fundamental que a gente possa desenvolver estratégias de divulgação, mobilização social e também reconhecimento e premiação relativas ao aleitamento materno. A gente fala muito dessas instituições comprometidas com o aleitamento materno, mas falta o Estado reconhecer. Então, que a gente possa também fazer projetos de lei nesse sentido. Elaborar e disponibilizar material didático e informativo com o objetivo de capacitar os profissionais de saúde, isso já foi dito aqui amplamente pela mesa, e difundir conhecimentos relacionados ao aleitamento materno para a população em geral, desde a população LGBTQIA+, a população indígena, quilombola, a população hoje no sistema de privação de liberdade, enfim, todas essas características e situações que a gente já levantou por aqui. A gente também vai recomendar a ampliação da oferta de bancos de leite humano, que é um debate que a gente trouxe aqui pelo Instituto Fernandes Figueira, mas a gente entende também como um debate importante a ser assumido pela Secretaria de Estado de Saúde e comprometer as prefeituras das cidades do Estado do Rio de Janeiro, bem como impulsionar também a promoção de campanhas permanentes de doação de leite humano, ou seja, garantir ali nos transportes públicos, nas unidades de saúde, TV, rádio, também esses são lugares centrais onde essas campanhas permanentes podem ser veiculadas para a doação de leite humano. Garantia do alentamento materno a mulheres em situação de privação de liberdade, um pouco do que a gente já trouxe aqui, garantir a prevenção também no debate da transmissão vertical do HIV. A gente teve esse dado apontado aqui porque essa transmissão vertical do HIV através do alentamento materno e a gente pensar no acolhimento respeitoso às necessidades dos indivíduos e grupos sem discriminação, porque o que a gente tem é uma grande discriminação, um grande tabu também com relação a esse tema que é central que a gente possa tratar. A sala de apoio à amamentação já era algo que a gente tinha falado aqui, inclusive tem um projeto de lei na casa, se não me engano, da enfermeira Regiane sobre esse tema. Não sei se a enfermeira Regiane ou a tia Ju, a assessoria da tia Ju ainda está por aqui. Não sei, mas a gente, de qualquer maneira, vamos fazer um projeto de resolução e aí, muito importante, a secretaria se disponibilizar nessa sala, aqui na Assembleia Legislativa. Nós fizemos, tem um ano, um ano e alguns meses, a sala Lilás, que também foi uma novidade dentro de uma casa legislativa em todo o Brasil. Não existia sala Lilás de atendimento, acompanhamento multiprofissional às mulheres vítimas de violência. Então, nós dispomos na sala Lilás de profissionais da assistência social, advogado e também psicólogo para o encaminhamento jurídico, psicológico, enfim, e de assistência social às mulheres que chegam aqui vítimas de violência. Então, nada mais justo do que a gente garantir também essa sala de alimentação, de amamentação aqui com o nosso presidente. Vou levar essa demanda, inclusive, já hoje, abrindo aí esse retorno na casa legislativa, mas também do agosto dourado. Outras recomendações aqui feitas, eu acho que quando a gente fala de divulgação, mobilização, material didático, também para chegar nas graduações, falar dos cursos, sejam eles de enfermagem ou cursos de medicina central, que esse debate já seja implementado nos currículos desses cursos. Então, a gente fica aqui com o compromisso de pensar em ações legislativas nesse sentido. As pessoas também que tiverem outras sugestões, podem nos mandar que a gente faz com que a nossa assessoria jurídica possa estudar em cima para ver o que pode reverberar em termos de projetos de lei. E aí é importante dizer, gente, se a nossa Constituição brasileira fosse respeitada, a gente sequer precisaria de fazer novos projetos de lei, sequer precisaria fazer com que o poder legislativo garantisse aquilo que a nossa Constituição já diz. Então, a gente tem aqui quase que um retrabalho diante do que está colocado da falta de políticas públicas, mas a gente entende também que esse é o espaço central para a reivindicação de políticas públicas para a nossa população, em especial a população que nunca se viu não só representada dentro desses espaços legislativos, esses espaços de poder, mas não se viu com os seus direitos garantidos. Então, que a gente possa também usar, a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que teve pela sua primeira vez também uma sala dentro dessa Assembleia Legislativa. Então, é isso. São muitas lutas, a gente parece que está falando coisa pouca, mas lá o plenário, só para vocês terem uma ideia, o plenário do Palácio Tiradentes, a gente se mudou para cá há pouco tempo, mas lá o plenário não tem sequer banheiro de mulher no plenário. Então, quando a gente fala lá atrás das mulheres parlamentares reivindicando, quando a gente estava discutindo a Constituição brasileira no final da década de 80, que tentaram dar o apelido do lobby, do batom, em que as mulheres reivindicavam, inclusive, banheiros dentro do Congresso Nacional, não é à toa, não nos querem nesse espaço, esse espaço é muito hostil para as mulheres. Então, uma audiência pública que recorre, uma sala dentro de uma casa legislativa, são vitórias que, ainda que sejam poucas, mas são vitórias muito significativas diante do abismo de políticas públicas que a gente tem historicamente no nosso país e no nosso Estado. Então, sigamos pela vida das nossas mulheres, sigamos para que essas mulheres possam gestar com qualidade, para as pessoas que gestam terem a sua dignidade humana respeitada e, acima de tudo, nesse mês de agosto dourado, que a gente possa trazer o aleitamento materno como a pauta prioritária dentro dessas casas legislativas, mas também em todas essas instituições que aqui estão, mas as outras instituições que também não estão. Então, as organizações não governamentais, as organizações da sociedade civil sintam-se acolhidas também, acolhidas nessa audiência pública. Então, agradeço a mesa aqui presente, o trabalho de vocês é fundamental, enriqueceram, de fato, a nossa audiência pública, agradeço a todos aqueles, aquelas que puderam vir aqui e acompanharam essa audiência, agradeço também a quem está acompanhando de casa a audiência pública, de casa ou do trabalho, porque a gente viu aqui a Thais Ferreira recebendo ali o contato das profissionais do Hospital dos Servidores garantindo ali, porque a gente sabe que também passar ao vivo uma discussão como essa numa TV alérgica é fundamental. Então, agradeço também para quem pôde nos acompanhar e ficamos à disposição. A nossa rede social é Renata Souza Rio, o nosso site é renata-sousa-pessoal.com.br. Então, sugestões podem ser dadas também a partir dali. E, no mais, vou deixar aqui o telefone da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher para que a gente possa, para que aqueles que tiverem alguma questão com relação à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, os atendimentos são feitos de segunda a sexta-feira das 10 às 17 horas, é um 0800, então, esse é um número que está disponível para todos, todas e todos que quiserem e precisarem dos serviços da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e da Sala Lilás. O número é 0800-282-0119. 0800-282-0119. Então, diante disso, dos agradecimentos feitos, quero aqui encerrar a presente audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher sobre o aleitamento materno. Está encerrada a presente sessão. Aplausos 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 Aplausos